Alô, alô, até agora deu uma montada. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Assessoria, abrimos a segunda reunião da comissão que discute o financiamento da saúde pública. Encontre a disposição dos senhores deputados cópias da ata da terceira reunião. Pergunte se há necessidade de lê-la. Não se dispensa, senhor presidente. Também peço. Muito obrigado. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Foram expedidos ofícios da comissão solicitando envio de documentação e estudos técnicos a órgãos especificados no requerimento 8.000 de 2013. Do deputado Rogério, recebido em meio do deputado Elisa Sparva, que justifica a ausência dia 23 de abril. Ordem do dia. A apreciação de requerimentos e audiência pública. Como ainda nós não temos o coro completo, nós vamos apreciar os requerimentos a posterior, quando completar o coro. Estou indo, doutor. Nós temos na mesa um grupo preparado. Primeiro, o doutor Francisco Carlos Cardoso Campos, que é médico sanitarista e pesquisador do Núcleo de Educação e Saúde Coletiva, Nescom, da Universidade Federal de Minas Gerais. A aprovação, o requerimento da vinda, foi sugerido pelo deputado Rogério Carvalho. Está conosco também, ao meu lado, à direita, o doutor Elias Antônio Jorge. Este está, desde que eu sou deputado, ele está conosco, na luta pelo SUS e pelo financiamento. É consultor na área de saúde e membro da Associação de Professores na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu que propus a vinda dele. Doutora Ana Maria Alves Ferreira, diretora, seja bem-vinda, diretora da Secretaria de Controle Externo da Área da Saúde do Tribunal de Contas da União, representando o ministro Walton Alencar Rodrigues. Ela foi requerida pelo deputado Mandetta. A doutora Ana Maria Alves Ferreira, também, há anos, circula aqui, junto com o Grupo Alamentar, que luta por mais recursos. E também ela confia no SUS. Nós vamos começar com o doutor Francisco Carlos Cardoso Campos. O senhor terá 15 minutos. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui o deputado da SIS por agradecer pelo convite e cumprimentar também os colegas aqui da mesa, Ana Alves e Luiz Jorge, e, principalmente, os deputados, os deputados que estão aqui presentes. Essa discussão de financiamento do SUS, ela, eu entendo que ela, hoje, ela assume uma relevância muito grande, na medida que nós temos uma situação que demanda um posicionamento estratégico, eu acho que não só do legislativo, mas do poder público em geral e da sociedade brasileira, quanto aos destinos do sistema de saúde. É sabido que a nossa Constituição criou um sistema único de saúde, público, igualitário, universalista, inspirado nos princípios do Estado de Bem-Estar Social, e, simultaneamente, ela, a Constituição, reconheceu o direito da livre iniciativa na área de saúde. E isso, o sistema que, inicialmente, foi pensado como único, ele, na verdade, ele, hoje, se mostra como um sistema bipartido, um sistema duplo. você tem um sistema de saúde público para aqueles que não podem pagar para os pobres, para aqueles que têm baixas condições de remunerar serviços privados ou adquirir planos de saúde. E você tem um outro sistema chamado suplementar, mas é um sistema paralelo, que ele em crescimento, que tem, inclusive, absorvido a maior parte dos recursos da sociedade brasileira destinados à saúde. Eu acho que essa decisão estratégica, ela se dá num contexto de crescimento econômico. O SUS, ele passou por um período desde a sua criação, com forte, passa ainda por fortes restrições de financiamento. E quando se entra num momento, num período de crescimento, de crescimento sustentado, a tendência é que uma sociedade mais rica ela tende a gastar mais com saúde. Então, a decisão estratégica que a sociedade brasileira tem que fazer é em qual das duas fichas ela aposta. Se ela aposta num sistema único, nacional, igualitário, gratuito, ou se ela aposta num outro cenário onde dois sistemas convivem e funcionam de forma desarmônica, que é o que nós estamos vivendo. Essa decisão estratégica, ela tem que ser pensada rapidamente, porque essas tendências a cristalizar da forma que elas vêm se conformando no país, principalmente na última década, eu acho que a gente inaugura um verdadeiro apartade sanitário nesse país, onde um princípio de justiça da saúde como uma possibilidade de um fator importante na construção de uma sociedade justa, solidária, ela se perde por uma situação de verdadeiras castas, onde uns têm acesso a serviços diferenciados, enquanto as outras lutam por recursos minguados. Eu acho que essa é a grande questão de fundo, na minha opinião, que o país hoje enfrenta. Eu não vou falar dos valores, dos montantes, de recursos necessários, porque isso seria, com a presença aqui do professor Elias Jorge, eu acho completamente dispensável e vou me resguardar para, como sempre, aprender com ele essas lições. Eu vou me limitar a uma discussão que é mais do meu, mais ligada ao meu trabalho diário, que trabalho na área de planejamento, programação e gestão, dos critérios de rateio que a lei complementar 141 definiu e que carecem de uma regulamentação, a meu ver, que pode garantir ou não um avanço nesse financiamento. Porque hoje nós temos uma situação completamente anômala, vamos dizer assim, historicamente construída, que resultou em diferenciais enormes de recursos para a saúde pelas regiões, entre as regiões, entre estados e entre municípios, às vezes dentro do mesmo estado. Então, eu acho que é o momento oportuno para que a regulamentação dos dispositivos da lei complementar 141, principalmente dos critérios do chamado rateio, possam avançar no sentido da equidade no princípio de garantir formas de justiça distributiva mais palpáveis do que nós hoje temos. Podia passar a primeira... Então, eu intitulei essa fala rápida... Ah, desculpa. A lei complementar 141, ela fala que o rateio dos recursos da União, obviamente, para os estados e municípios, a distribuição do bolo federal, será feito por... pelas necessidades de saúde da população, pelas dimensões epidemiológicas, a dimensão demográfica, socioeconômica, espacial e a capacidade de oferta do serviço de saúde, além daqueles critérios dispostos no artigo 35 da lei 8080, que são os seguintes, perfil demográfico da região, repetindo aquele primeiro critério, o perfil epidemiológico, também, de certa forma, já contemplado, repetido em 1951, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área e o desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Mas, os níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos municipais e estaduais, a questão da previsão de um plano quinquenal de investimentos da rede, plano esse que nunca foi efetivado, e o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Quer dizer, esses são os critérios que hoje estão em vigor. Todo técnico da área de planejamento sabe que quando você reúne um conjunto grande de critérios, isso é um grande complicador e todas as tentativas de regulamentar o artigo 35 resultaram numa frustração enorme porque um critério tende a anular o outro se não for criado algum índice, alguma ponderação ou atribuição de pesos e sempre essa ponderação ela tem um grau às vezes de subjetividade ou passível de críticas muito é muito fácil de você demolir qualquer proposta de alocação com base em muitos critérios. Então, essa é uma dificuldade técnica que foi enfrentada na tentativa de implementação do artigo 35 e eu acho que vai repetir quando se for regulamentar aos critérios de rateio da 141. O o rateio é as propostas dominantes na área de economia da saúde nos estudos e propostas que foram realizados aqui no país eles caminham no sentido de uma distribuição chamada propostas chamadas de alocação equitativa. então essas metodologias eu listei ali três trabalhos que são importantes nessa área da professora Silva Porto um encaminhado pelo pelo governo de Minas Gerais pela Secretaria de Estado da Saúde de 2004 e um mais recente do professor Aquilas Mendes lá da USP. Todos eles têm uma inspiração no modelo inglês de alocação que é chamado o método RALP. Esse método ele foi criado logo no início do sistema inglês e ele faz alocação utilizando para vários setores da atenção na saúde vários componentes para cada um deles ele cria alguns fatores de alocação buscando necessidades de saúde buscando aproximações prófices às necessidades de saúde no caso lá do RALP usando a questão da mortalidade por causas a mortalidade proporcional por causas e esse método foi sendo atualizado várias vezes nas reformas do setor saúde inglês até ser formalmente não formalmente abandonado mas ele foi tão transformado que o velho RALP na verdade não existe mais hoje hoje a Inglaterra continua utilizando alguns critérios de rateio para os órgãos que hoje fazem essa atenção à saúde mas bem diferentes daqueles iniciais a questão desses métodos de alocação equitativa porque na verdade ninguém pode discordar de um método que está se propondo a fazer uma equalização dos tetos dos recursos entre os entes federados obviamente isso é consenso a questão é a forma que isso quais são os critérios embutidos nessa metodologia a forma que esses estudos propõem é a criação de um indicador composto onde você reúne uma série de variáveis do sistema de saúde das condições socioeconômicas sanitárias etc isso cria um único indicador um único fator de distribuição que seria a base da distribuição do recurso esse tipo de abordagem eu acho que ele é muito vulnerável às críticas na medida que primeiro que é uma metodologia de difícil compreensão pela maioria das pessoas é complicado porque você pega vários indicadores você aplica e levanta as informações sobre aqueles indicadores para todos os estados todos os municípios faz análise fatorial para redução das variáveis para você ter poucas variáveis explicativas do modelo que você está propondo e depois você aplica com os dados existentes você tenta gerar um fator que vai dirigir a alocação do recurso de custeio aí eu acho que é outro problema porque nós temos para resolver as iniquidades as grandes desigualdades que nós temos no país no campo da saúde nós temos que tratar na meu ver não com recurso de custeio mas com recurso de investimento porque nós estamos atacando o problema do subdesenvolvimento e subdesenvolvimento e no nosso caso a gente sabe que essas desigualdades elas são estruturais do que vem da história econômica e social do nosso país quer dizer são desigualdades que estão arraigadas na economia e na sociedade dessas áreas deprimidas economicamente não só da saúde mas em vários outros setores isso na meu ver não se resolve alocando um pouco mais de recurso de custeio isso haveria uma necessidade de fortes injeções de recurso para se criar primeiro uma infraestrutura adequada e isso não é barato isso é muito caro e não se resolve simplesmente com um fator de equalização de tetos orçamentários por exemplo de estados então eu acho que o rombo e o passivo histórico sanitário desse país ele é muito grande ele exige investimentos inclusive não só vultosos mas também por um período bastante prolongado então essa é uma crítica que eu faço outra coisa que você fazer na distribuição esse tipo de metodologia ele não privilegia o custeio dos serviços de saúde realmente existentes ele cria um fator abstrato e na verdade ele pode retirar recursos de serviços que realmente já funcionam para alocar em locais que não tem serviços nenhum para ser financiados podendo gerar desperdício e aumentar a restrição de recursos onde eles já existem as simulações que são feitas nesses estudos por exemplo retiram mais ou menos 3 bilhões de São Paulo 1 bilhão do Rio de Janeiro 1 bilhão de Minas Gerais quer dizer é claro que aí depois se propõe a reposição mas assim eles partem também de ele faz um outro sistema de incentivos financeiros a meu ver invertido porque ele em geral privilegia-se indicadores ruins então se aquele estado ou município tem mortalidade infantil alta tem baixa cobertura de serviços etc nós vamos por mais dinheiro então eu acho que é uma lógica qualquer incentivo que tem que ser criado ele tem que a meu ver ele tem que remunerar e incentivar o bom comportamento dos gestores e não o mau comportamento porque hoje você tem uma mortalidade alta infantil no país com os recursos que nós temos atenção básica etc a meu ver não se justifica mais então nós não podemos premiar um município ou um estado que mantém uma mortalidade infantil alta nos dias de hoje eu acho que esse tipo de esse gestor a meu ver tem que ser punido e não incentivado a persistir no erro outra coisa ele considera indicadores estaduais esses métodos geralmente considera indicadores médios e está aqui o meu amigo Elias Jorge que sempre foi um crítico das médias as médias são muito perigosas então você pega lá a minha cidade eu moro em Belo Horizonte eu moro no bairro da Savasse Savasse é um bom bairro é um Ipanema melhorada vamos dizer assim nós não temos inconveniente da praia por exemplo do calor nem de turistas nos atrapalhando esse inconveniente não temos então assim é um é um bairro bom da cidade por outro lado nós temos bairros em Belo Horizonte comunidades periféricas etc com indicadores de renda per capita etc péssimos mas na média Belo Horizonte está bem esse tipo de lógica esquece que dentro de Belo Horizonte entre os nossos 2 milhões e 500 mil habitantes nós temos um vale de Jequitão inteiro de pobres que é a região mais pobre do meu estado nós temos hoje nós temos em Belo Horizonte mais ou menos 700 800 mil pobres que são os usuários do sistema de saúde público então nós não podemos tirar dos pobres para dar para os miseráveis nós temos que arrumar outro recurso não é por aí outra coisa esse tipo de lógica não contempla a complexidade dos fenômenos envolvidos na saúde e eu estou insistindo na crítica desse modelo porque hoje ele é mais ou menos hegemônico entre os técnicos desse setor está certo? e eu fico muito incomodado com isso porque é de um simplismo muito grande frente a toda complexidade que nós temos no campo da atenção à saúde da saúde coletiva etc a gente querer resolver toda a partição do recurso no país desse tamanho utilizando um único indicador para mim eu nunca consegui entender isso muito bem o que que está se propondo? eu proponho que esse rateio seja feito por programação pelo planejamento então hoje se a gente for lá recuperar cada um daqueles critérios a gente vai ver que muitos deles já estão sendo já foram incorporados em vários processos de planejamento e programação hoje em vigor no sistema único de saúde na programação pactuada integrada na PPI na programação das redes estratégicas da rede cegonha da rede urgência emergência etc etc então nós temos que resgatar e incorporar aqueles critérios na técnica de planejamento porque a meu ver só ela que contempla essa complexidade e traz para o campo do consenso social não só entre os gestores no ambiente tripartite mas também do parlamento de outros representantes da sociedade civil e nós temos que criar esses consensos sobre o quanto nós queremos o que nós queremos que todas as regiões desse país prestem de serviço de saúde e em que quantidade e em que qualidade e derivado disso eu acho que aí o cálculo do recurso fica mais fácil se a gente criar esse consenso os consensos sociais obviamente são sempre difíceis eles precisam de ter uma discussão temosa em geral porque nós temos interesses variados que podem ser ameaçados por um ou outro critério o reteio por programação a meu ver permite estimar as necessidades totais ou fazer um estimativo do total das necessidades de saúde e não apenas a distribuição do recurso que nós temos hoje nós temos que conhecer e ter um acordo e as necessidades elas também elas não se dão em abstrato elas se dão em cima de hoje de validações científicas elas se dão em cima de opinião de especialistas etc mas que no fundo elas carecem de uma base elas precisam de ter um consenso social que as sustente que as alimente então nós poderemos ter um cálculo de uma necessidade total que sinaliza as necessidades de investimento em todas as regiões do país e a gente poderia trabalhar com recortes da atenção à saúde criando uma abertura dessa programação uma classificação e para isso eu acho que a RENAS a relação nacional de ações e serviços de saúde era pode servir eu listei ali algumas mas ela precisaria de ser desagregada a própria estrutura da RENAS ela pode ser uma estrutura interessante até copiando o início do método RALP porque eles lá faziam a distribuição do recurso da internação não psiquiátrica separado da internação psiquiátrica da atenção ambulatorial da saúde coletiva das ambulâncias do SAMU deles da urgência e emergência então nós precisamos discutir os critérios para cada um desses componentes e eu até coloquei aqui um exemplo podemos pegar isso aí como exemplo nós temos entre aqueles lá da RENAS nós temos ações de atenção psicossocial então nós temos vários dispositivos assistenciais ou de promoção etc tanto ambulatoriais como hospitalares e para cada um deles nós temos que estimar um custo médio um gasto necessário para que esse serviço funcione e quais os critérios de localização desses serviços da quantidade desses serviços per capita e o que que realmente os serviços vão prestar que pacientes eles vão atender que populações alvo eles vão atender e quais são essas populações onde elas estão quer dizer para cada um desses nós vamos exercitar todos os critérios da lei complementar 141 de forma a ter uma distribuição complexa e progressiva dos recursos tanto de investimento quanto de custeio era isso senhor presidente que eu queria me desculpe por ter avançado no tempo mas eu concluo essa fala com elogiando essa iniciativa aqui da comissão no sentido de levantar essa questão de forma a se resolver definitivamente o problema do financiamento da saúde no Brasil muito obrigado nós agradecemos você falou com propriedade dessas mas a plateia estava atenta mas eu fiquei curioso para lhe perguntar mas é para depois acho que merece muitas perguntas aqui que há críticas importantes ao rateio que o ministério faz hoje de gente importante que eu achei que o senhor tocaria e o senhor não tocou doutor Elias ah não só um pouquinho Elias só um pouquinho a nossa secretária Eugênia me lembrou nós já temos quórum e temos que aproveitar para aprovar requerimentos então isso vai rápido o primeiro requerimento número 13 do deputado Mandetta que requer realização de audiência pública com representantes do Tribunal de Contas da União para trazer informações sobre análises relativas ao tema da comissão já realizados pelo órgão na verdade só para nós podermos organizar a participação da doutora Ana Maria que já está à mesa legalização essa é a essa é a a razão tá foi proposto foi aprovada já se encontra na mesa estamos legalizando doutor ainda mais que é uma gente do Tribunal de Contas da União mais ainda requerimento número 14 do deputado Rogério Carvalho requer a verificação da existência da análise e estudos já realizados em andamento sobre o tema objeto desta comissão junto ao IBGE Conselho de Nossa Saúde IPEA CONASEMS OPAS Fiocruz Agência Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Seguros Privados também em discussão aprovado já foram encaminhados inclusive os requerimentos pessoal requerimento de inclusão de matéria extrapauta do deputado Paulo Rubens Santiago na ordem do dia os requerimentos 15 e 16 da sua autoria cujas cópias foram distribuídas consulto a comissão que já há concordância em relação à inclusão dos requerimentos na pauta nós já discutimos senhor presidente eu só queria ressaltar aqui uma questão nós tínhamos dito que não convidaríamos ministros que nós convidaríamos os técnicos representantes e que eu saiba nós temos aí um requerimento extrapauta que solicita a presença de ministro a esta casa eu gostaria que você excelência pudesse então chegaremos rapidamente ao 16 requerimento 15 deputado Paulo Rubens Santiago requer audiência chamando conselhos profissionais de saúde ele convida no seu requerimento doutor Roberto Luiz Dávila conselho federal de medicina Osvaldo Buqueque Souza Filho conselho federal de enfermagem e o presidente do conselho federal de odontologia doutor Ailton doutor doutor Paulo o senhor quer manifestar se não senhor presidente senhor presidente eu estava pensando em alguma coisa nesse sentido fazer uma sugestão aqui para o deputado Paulo Rubens é que todas as profissões da saúde a enfermagem tem aqui nessa casa o projeto das 30 horas que é um projeto histórico os médicos tem carga horária e piso todos tem carreira única todos tem piso salarial existem demandas andando aqui nessa casa que somam alguns alguns bilhões né a essa a essa conta e que quando nós chamarmos o foco que é essa casa é uma casa eu gostaria que fossem esses projetos de lei e seus impactos porque alguns me parecem já em estado muito adiantado outros em estado então eu não sei se seria o conselho de enfermagem por exemplo ou se seria a ABEM que é quem quem está a Carmen pode me dizer melhor se é a por exemplo eu estou dando um exemplo aqui de nós chamarmos as entidades quantas são então nós temos técnico de radiologia com projeto aqui dentro técnico de laboratório agente comunitário de saúde médico enfermeiro biólogo nutricionista fonodiólogo fisioterapeuta nós temos todas as profissões com demandas de financiamento e impactos muito elevados no sistema único de saúde todas as profissões se nós chamarmos somente conselhos isso eu gostaria de sugerir que nós encontrassemos eu não sei não tenho a forma mas se nós chamarmos somente conselho de médicos conselho de enfermagem e conselho de odonto que me parece que foram os três sugeridos nós vamos ficar com muita gente se sentindo preterido da discussão fora da discussão então fica aqui a sugestão para que a presidência encontre uma fórmula que contemplem os conselhos as associações e os projetos e andamento só um pouquinho doutor Paulo vamos ouvir só para complementar vou deixá-lo para o fim doutor deputada Goretz presidente eu gostaria só de assim discordar dessas audiências públicas nós estamos numa comissão especial destinada a discutir o financiamento da saúde pública aí a gente se a gente começar aqui a fazer audiência pública para saber agora os dados relativos às fraudes do SUS nós vamos ser agora vai virar um caso de polícia então de um trabalho diferenciado quando a gente deveria estar realmente levando mais em consideração a discussão do financiamento tá certo então eu eu voto contra essa audiência pública mas eu deixei o proponente por último mais alguém que queira falar deputado Geraldo Tadeu caro presidente presidente membros da mesa que estão aqui hoje no debate deputados e deputadas acho que nossa o nosso assunto presidente já vem sendo debatido aqui há anos 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 a respeito do financiamento da saúde primeiro foi aquela luta da emenda 29 que foi 12 anos para ser regulamentada e ainda não foi como nós gostaríamos que fosse com os 10% do orçamento para a saúde eu acho que nós temos que ser mais objetivos eu concordo com a deputada eu considero que nós temos que ser mais objetivos nós temos que daqui pra frente pautar mais na questão de onde nós vamos tirar o recurso ou o que nós vamos fazer acho que nós temos que se nós começamos a audiência pública discutir o o custo da saúde o como está sendo o gasto tudo nós sabemos que tem um furo aí as diárias são irrisórias os custos tem hoje a Santa Casa estão todas falidas porque elas trabalham pelo SUS elas atendem SUS quem atende hoje SUS está quebrado está falindo é nós temos que resolver isso aí nós temos que resolver isso aí agora futuramente aprimorar o sistema de saúde melhorar o o o gasto determinado e determinado as áreas da saúde eu considero muito válido nós estamos aqui por exemplo o presidente sabe que nós temos aí um projeto de lei do da remuneração mínima do médico e até da odontologia que está incluído no mesmo projeto que vem há anos se arrastando aqui e não se resolve mas hoje premente e a razão desta comissão é realmente saber de onde nós vamos buscar recursos como é que nós vamos cobrir o custo pelo menos melhorar o atendimento para que já não falte recursos para a saúde eu vou mais ou menos na mesma linha até porque complementando a colocação do deputado mandeiro tem que ser o representante das categorias profissionais que aí nós temos a enfermagem uma coordenação nacional que está trabalhando a questão das cintas horas mas tem uma série também de piso salariais além das 30 piso salarial do enfermeiro do técnico mas eu acho que neste momento nós tínhamos que focar nossa atenção em como e aqui eu faço um questionamento inclusive como financiarmos mais a saúde está vindo agora chegou na casa o projeto de lei de novo para a gente discutir a redistribuição dos roios do petróleo já na medida provisória eu apresentei emendas colocando 50% para a saúde 50% da educação talvez esta comissão tenha que se posicionar nós vamos brigar por parte dos recursos dos roios do petróleo ou não como uma forma de financiamento para as ações de serviço eu acho que as dificuldades da saúde o relatório do deputado Brito da última comissão foi muito preciso com relação as questões hospitalares a falta de reajuste para um conjunto de procedimentos é efetivamente na minha opinião que está fazendo com que os hospitais fechem as suas portas acredito repito aqui mais uma vez na rede de urgência e emergência na rede de cegonha mas ela escolhe um conjunto de hospitais para auxiliar na sua manutenção da porta de emergência aberta agora os demais hospitais da região também precisam remunerar os seus profissionais que estão na emergência 24 horas então nós temos que ter uma alternativa que fortaleça aqueles que tem a alta complexidade da emergência média complexidade mas aquela outra unidade hospitalar que também tem sua porta aberta também precisa ser financiada e todos nós sabemos que para financiarmos a saúde nós vamos ter que apontar o que nós pensamos de onde buscar os recursos financeiros e eu acho que tem uma bandeira no projeto que chegou agora da presidente Dilma falando novamente sobre a questão da distribuição dos raios do petróleo e nós precisamos saber se nós vamos pedir pelo menos 50% entendendo que a educação é fundamental agora não tem saúde sem educação e nem educação sem saúde porque a criança que não tem acesso a um procedimento de oftalmologia não vai enxergar bem para poder estudar e assim sucessivamente então queria propor que a gente focasse realmente não em hipótese alguma dizendo que auditar não seja importante sabemos das dificuldades das fraudes que acontecem no sistema é fundamental agora neste momento a gente vai discutir da onde virão os recursos para fazer frente ao subfinanciamento e para fazer frente a esses impactos dos projetos de lei que tem aqui como as 30 horas nossas da enfermagem e o piso salarial para várias categorias dentre as categorias também a enfermagem Sr. Presidente eu quero ir na mesma linha da deputada que me antecedeu eu acho a minha perspectiva com relação a nossa comissão primeiro eu acho que a gente tem que ter bem desenhado deputado Peronde quanto falta qual é o rombo nós estivemos agora esta semana no Amazonas nós estivemos em Tabatinga em Tefé em Manaus mas uma coisa que me chamou muito a atenção não só a mim como do grupo deputada Benedita foi Tabatinga divisa com a Colômbia se nós não tivermos lá o exército nós não temos nada o único hospital que cuida que foi montado para atender uma população de 20 mil pessoas hoje é responsável por uma população flutuante de cerca de 200 mil pessoas nas cidades são 70 nós chegamos a ver coisas desse tipo eu quero ser muito rápida porque quero ouvir os palestrantes mas nós chegamos a ver coisas desse tipo uma senhora peruana dando a luz no hospital do exército de Tabatinga sem nenhuma referência com documento sem que eles pudessem sem nenhum tipo de remuneração e ainda mais uma coisa muito mais séria muitas vezes acontecem óbitos por exemplo de peruanos no Brasil e o Brasil tem que se responsabilizar inclusive por o depois do cuidado porque não tem quem reconheça isso então a questão do SUS passa desde essa política de relações com os nossos vizinhos nos lugares mais fronteristas eu falei de Tabatinga mas poderia estar falando de Foz do Iguaçu no Paraná não precisava ter ido tão longe poderia estar falando do meu estado até as coisas mais sérias por exemplo a dificuldade lá a grande dificuldade de ter um anestesiologista um pediatra então quanto de investimento tem que se pôr no Amazonas para a saúde quanto tem que se pôr em São Paulo há uma diferença há uma diferença por mais que a população nós não podemos colocar só a questão do per capita essas colocações feitas pelo Dr. Francisco são muito importantes então estudar qual é o rombo e aí nós temos que dizer qual é o esforço que faremos para sanar esse problema da onde buscaremos recursos eu acho que nós temos que focar e ir à frente obrigado senhor presidente eu quero apenas não complementar mas repetir até o que a deputada Carmen Zanotto e Rosana já com muita propriedade como enfermeira já colocaram eu como auxiliar de enfermagem eu quero dizer que nós tivemos aqui um debate uma discussão que foi uma discussão rica em que nós estávamos buscando e eu me lembro perfeitamente que nós dizíamos aqui a maioria de nós não foi a minha posição mas CPNF de novo não nós só apresentamos aqui os problemas mas CPNF de novo não me lembro também tal qual a deputada Carmen Zanotto que levantei aqui a questão da educação que pedia 50% já 10% e depois a presidenta Dilma sinalizava com 100% dos royalties para a educação que eu falei ótimo maravilha mas eu levantava também a questão da saúde dentro da saúde falava da questão da assistência social portanto nós deveríamos estar incluindo além dos royalties as grandes fortunas que deveríamos estar taxando as grandes fortunas para que com esses recursos também nós pudéssemos estar canalizando para a saúde então nós temos que na verdade fazer uma discussão aqui é de que forma nós iremos encontrar recursos para atender essas demandas que nós já focalizamos porque não é que nós não tenhamos que ouvir essa casa tem sido uma casa e vossa excelência sabe perfeitamente que nós estamos atendendo em outras audiências as frentes parlamentares aqui dessa casa tem recebido essas demandas e esses segmentos da área da saúde enfermeiras técnicos radiologistas odontólogos todos eles estão com demandas nessa casa o que nós achamos que essa audiência pública é inevitável que na discussão de financiamento não vai baixar aqui como é da natureza humana o corporativismo do meu direito que eu quero defender é como Benedita tivesse discutido sobre mulheres e não falasse da mulher negra era impossível eu ia querer falar sobre mulher negra então essa questão é uma questão que nós precisamos aqui reforçar o fato de que vamos achar um caminho para que nós tenhamos 30 horas semanais que nós tenhamos piso salarial para várias categorias e mais uma que já está nesta comissão que são as cuidadoras de idosos então é importante que nós possamos aqui garantir apenas a discussão do financiamento senhor presidente na verdade o que existe neste momento ouvidas as falas dos deputados e deputadas que me antecederam são divergências muito claras do que é o tema do financiamento eu acho que há versões incompletas inconclusas acerca do que seja discutir financiamento da saúde ou se estivéssemos aqui discutindo financiamento da educação há aqueles que entendem que financiamento é só definir fonte de receita é só definir distribuição entre os entes da federação e não entendem que financiamento é discutir a qualidade da aplicação do dinheiro que é transferido para a saúde nós vivemos em países diferentes eu não sei em que ponto a pauta do combate à corrupção entra na agenda dos demais parlamentares dessa comissão eu há nove anos encabecei com o ex-deputado Antônio Carlos Biscaia a criação da frente parlamentar de combate à corrupção desde então temos tido sucessivas reuniões sucessivos encontros com a controladoria geral da União enquanto alguns acham que desvio de recursos na saúde é algo residual eu vou oferecer uma contribuição que é transferir para esses deputados e deputadas os relatórios da controladoria geral da União que apontam que os dois primeiros planos do desvio do dinheiro público federal que vai para estados e municípios se dão em educação e saúde então eu não vou ficar aqui no mundo da fantasia achando que se eu encontrar fontes A, B ou C em percentuais X, Y e Z eu resolvo o problema da saúde no Brasil porque existe uma solitária no intestino da saúde a retirar da correta aplicação da aplicação eficaz aquele montante que é transferido então aqueles que acham que financiamento é só discutir fontes distribuição mediana do mecanismo da cooperação do artigo 23 da constituição entre os entes da federação e não consideram que é compromisso da discussão do financiamento com qualidade o diagnóstico das fraudes e os mecanismos preventivos para que nós possamos evitar a má gestão dos recursos da saúde em segundo lugar eu tive por duas vezes a oportunidade de participar de dois encontros nacionais o primeiro com os conselhos regionais de medicina e o conselho federal no evento realizado em Goiás o segundo no encontro nacional da federação nacional dos médicos em São Paulo onde com muito orgulho compartilhamos a mesa com a doutora Lígia Bahia nós discutimos financiamento da saúde e seguridade social eu tenho convicção de que os conselhos federais tem o que dizer sobre SUS sobre financiamento da saúde e é evidente que se alguma categoria dos profissionais de saúde não foi registrada no nosso requerimento nós podemos incorporá-la e tenho absoluta certeza que as discussões de projetos de salários de 30 horas de piso salarial dos agentes comunitários de saúde elas entram num outro capítulo não nesse capítulo específico do financiamento da saúde qualquer de nós acessando as páginas dos conselhos federais das suas representações dos estados certamente com o meu acesso com frequência encontraremos lá artigos publicações dos pesquisadores a produção acadêmica dissertações de mestrado tese de doutorado análise como aquela que foi feita pela doutora Denise Gentil desmontando o mito do déficit da previdência social no Brasil mostrando a manipulação que se faz desde 88 com a arrecadação da seguridade social no país então a gente fica tentando encontrar o ponto central da divergência e é exatamente esse eu parto do pressuposto pela experiência que pude compartilhar desses eventos e que nós temos sim ao avançarmos na definição de fonte nos mecanismos e critérios de distribuição e aplicação nós temos que nos comprometer em discutir os desvios as fraudes na aplicação dos recursos da saúde porque não adianta buscar mais recursos se não estancarmos a hemorragia do financiamento que se dá ou pelo desvio da seguridade ou então pelas fraudes e pela corrupção na gestão do SUS então a outra questão reitero aqui a discussão é da contribuição dos conselhos dos profissionais ao debate do financiamento e da eficácia da aplicação desses recursos o Conselho Federal de Medicina de Enfermagem de Odontologia e aquelas outras categorias organizadas através dessa representação eu tenho convicção que elas têm o que dizer para nós nós não vamos aqui perder o foco nós vamos ouvir os que fazem a saúde pública no seu cotidiano e as suas representações sem prejuízo ao posterior e ouvirmos outras categorias e outras contribuições certo vamos ver o deputado Rosso nós temos ainda para ouvir o nosso brilhante doutor Elias é a nossa brilhante doutora e aí nós temos que decidir passar que é o mote então eu vou eu vou só ouvir o Rosso que foi o último a se inscrever para dizer se o senhor não quer deixar para depois já para depois para a gente fechar fechar Rosso Torinho deixa para depois Torinho posso também Rosso deixa para depois fechado então tá votados votados então vamos lá vamos lá o 15 o 15 dos conselhos no 15 a questão aqui se chama outras entidades ou não ou não chama nenhuma ou todas o presidente pode opinar pode eu vou dar opinião eu acho que nós temos que democratizar e não deixar de ouvir mas eu vou votar por último doutora Carmen deputada Carmen para contribuir não tem uma entidade que reúne todos os conselhos um fórum de entidades que nós poderíamos fechar só para melhorar essa proposta incluir aqui não vamos votar sim não vou complicar em discussão discussão nós já discutimos em votação quem vota a favor da proposta do deputado Santiago levanta a mão mas eu quero perguntar se a proposta dele vai ser colocada todos os outros conselhos não vai ser como essa só essa então nós não podemos votar porque aí quando o deputado agora é de peraí todos os outros conselhos eu aceito que se possa fazer agora vamos nominar quais são os outros conselhos de profissão de profissão de profissão de profissão de profissão de profissão vamos incorporá-los vamos incorporá-los aí tem aquele fórum de todos os conselhos que são menos reluzentes eu não me recordo alguém sabe essa era a sugestão e a gente pode incluir isso e fechar a prova do princípio depois a gente vê como incorporar a sugestão de confissão a única sugestão que eu fiz é que a gente achasse uma maneira não é que não escutássemos mas que achasse uma maneira de que todos pudessem estar de alguma maneira representados porque eles compram dos deputados quando são chamados que não sejam chamados sempre os mesmos então acho que é bom ser sentido fica com a presidência para que a presidência faça uma sugestão a posterior eu vou repetir existe uma entidade que é a FITO FITO enfim é uma entidade que reúne todos os conselhos menores eu posso encaminhar se me der em condições e vem e vem e fala não eles são bons nos ajudaram muito no passado quando retrasaram o Benedita aliás foi um grupo que como nos ajudou para a luta dos 10% que era que ia registrar e eles participavam mandavam 2, 3 representantes que reúne um grande grupo de conselhos então é um grupo organizado consistente e que estuda então nós poderíamos trazer convidar esses 13 e encaminharia esse quarto que nós podemos aprovar na próxima presidente podemos deixar em aberto quem sabe a gente completa tem um projeto nessa casa que é a inclusão dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no programa de saúde da família já foi aprovado na câmara já está no senado então eles eram importantíssimos porque isso é financiamento que eles venham realmente participar eles não fazem parte desse conselho pequeno se eles participarem desse conselho eu voto sim doutor Paulo vamos dizer o seguinte aqui é extra pauta eu vou propor o senhor retira e a gente vê uma outra entidade e retomamos pode dar sugestão a sugestão era que a gente aprovasse o princípio para não ter que retirar para voltar em outra semana vamos discutir as mesmas coisas veio o socorro do plenário é o FENTAS não e o conselho federal de fisioterapia o FENTAS faz parte o FENTAS é posto senhor presidente eu gostaria de dar uma sugestão a vossa excelência eu vou tomar a decisão senhor presidente Peroni senhor presidente nós participamos eu fui o presidente o Rogério Carvalho o relator de uma subcomissão o ano passado da comissão de segurança social tratou exatamente da questão do financiamento dos temas e aí quando se chamou um conselho e não chamou os demais foi um vesteiro então eu queria sugerir no encaminhamento que vossa excelência deu e eu acho que o deputado Rubens Santiago também já abriu na sua fala abriu perspectivas para isso que a comissão mesmo que não chamasse todos de uma vez mas que contemplasse a todos até porque temos aqui uma questão é bom que se saiba por exemplo o ato médico tem uma questão aqui pendente há 15 anos aqui nessa casa e aí tem o ato médico e tem 13 conselhos ou 14 conselhos que se posicionam ao contrário por isso que não se vota então é temerário inclusive quando para o relatório final da comissão que vossa excelência preside ouvi um conselho e não ouvi os demais isso acaba havendo motivos não e aí o autor do requerimento é quem pode flexibilizar isso não sou eu eu estou sugerindo que se ouça todos pronto aprova o princípio depois eu andaria de ouvir é pronto tá bom depois vem a forma presidente o princípio seria chamar os conselhos isso quem vier tá bom já foi discutido quem discorda levanta o braço aprovado e a gente vai administrar na próxima a gente pode fazer uma tarde a mais chamamos todos aqui que venham só os conselhos vamos ouvir ou toda uma tarde os colegas que puderem vir numa outra quarta-feira na mesma semana duas tá agora o requerimento 15 o requerimento 15 é o 16 é o 16 é chamar é chamar o senhor Jorge Rage Sobrinho da Controle Geral da União a presidente da União Nacional dos Auditores e a presidente do Conselho Nacional de Saúde tem discussão essa da fraude senhor presidente nós já discutimos doutor Goberto deputado Goberto senhor presidente eu fiz uma uma solicitação de convite a uma entidade que já tinha participado de um debate e foi recomendado pela assessoria que retirasse porque quem já participou de um debate não repetiria tô vendo aqui que a presidente do conselho já esteve aqui mais uma vez se nós pudéssemos repetir eu mantenho meu requerimento porque entendo que já que pode ser repetido eu já entendo que a entidade que já veio aqui não repetiria mas se tiver eu faço questão de colocar meu requerimento em votação mais uma vez veio não agora né veio a semana passada nada contra a presidente eu só quero eu só quero a higienomia de tratamento se vem eu faço questão de aprovar a solicitação que fiz ela já veio então ela está no princípio já participou não já vira a mesma a questão a questão assim vamos aprovar esse requerimento sem a deputada Maria Tocco primeiro o princípio vamos aprovar e chamar a presidente da auditoria e a controladoria ou não deputado pode dizer senhor presidente seria importante nós colocarmos em evidência o tempo que nós temos e a urgência do financiamento se nós ficarmos aqui indefinidamente ouvindo conselho por conselho atrás de fraudes e mais fraudes atrás do age atrás de não sei quem que vai procurar dizer que o financiamento é suficiente porque existem fraudes paciência essa comissão não vai progredir então eu seria de opinião e apelaria aqui para o meu grande amigo que Paulo Rubens Santiago que ele sempre usa uma expressão muito inteligente que antes de usar o medicamento o agite né então aí vamos tirar os conselhos e vamos ouvir especificamente o problema de financiamento depois disso aí se houver tempo chamamos os que eu fiz eu acho que a urgência que nós estamos tendo é que a situação da saúde é uma situação que todo mundo está vendo que é caótica precária e que o financiamento quem viveu como eu vivi dentro de Santa Casa durante 33 anos o problema não é gestão não gestão não havia o problema é falta de dinheiro quem é o médico que quer fazer consulta por 7 reais quem é um que quer fazer consulta por 2 reais e dizer que há fraude nisso então eu diria que deixemos para o final esse problema da presença dos conselhos vamos agora chamar CONAS CONASSEMES pessoal que está mais diretamente ligado e que está ouvindo o país depois chamemos os conselhos muito obrigado deputado rosto deputado torino aí vamos decidir eu queria assinar embaixo deputado padre Linhares porque é exatamente isso que eu queria falar eu acho que o nosso tempo é curto é pequeno essa discussão entre financiamento gestão gestão corrupção financiamento está todo mundo ouvindo isso há muito tempo sempre que vai se falar em financiamento vem a turma do tipo mas a corrupção tem que ter colocada dentro disso e nós ficamos discutindo e não avançamos eu queria porque no financiamento está também como vai se aplicar o que nós temos de recurso esse país é um país muito grande por exemplo não se discute a participação do sistema complementar dentro disso como é diferente por exemplo o que nós temos hoje de pacientes conveniados na medicina privada dentro de São Paulo Minas Gerais e Rio de Janeiro para comparar por exemplo com a Amazônia é só fazer um estudo e ver que a participação do sistema privado é muito pequena e isso conta se nós temos lá lá numa fronteira hospitais do exército fazendo e essa é a verdade é a única salvação que existe para aquela população lá são os hospitais eu quero lembrar que tem muitos hospitais militares que foram fechados por uma estratégia militar eu quero dar um exemplo aqui General Câmara nossa cidade lá do Rio Grande do Sul que tinha o único hospital que a sua militar e que hoje não funciona está fechado porque o exército resolveu mudar essa situação então eu queria nessa linha que o padre Minhali falou que é perfeita nós estamos aqui para discutir financiamento e me ater mais a esse tema para que essa comissão possa propor realmente propor saídas para essa situação porque é de consenso geral nós vivemos num país que tem pouco recurso para a saúde a participação do poder público dentro da saúde é pequena é pequena comparativa com os outros não adianta a gente ficar querendo dizer agora ah não mas é porque ele não está se aplicando certo o problema é de gestão quem faz gestão sabe disso tá porque nós que somos gestores da saúde somos baitas gestores com esse pouco recurso que tem aí muito bem Dr. Torinho Presidente Peróni quero cumprimentar por trazer pessoas competentes né da nossa querida Minas Gerais estar aqui à frente da mesa a doutora Ana Maria nossos amigos deputados colegas deputados que usaram a palavra aqui eu quero dizer que cada um falou melhor que o outro mas o mais importante de tudo aqui hoje é o seguinte é o foco é o foco do nosso trabalho do nosso saludo que é o financiamento público da saúde né nós sabemos que quanto mais pessoas puder participar aqui seja o conselho seja é bom vir é bom que todos tenham consciência do que está acontecendo aqui hoje nós sabemos né que é o dever é o dever é a obrigação de cada político e empregado do povo trabalhar pela honestidade contra a ladroagem contra a vagabundagem né nós vimos aqui com o governo federal no início do mandato o presidente da Dilma mostrou o pulso firme aí quantas pessoas estavam aí naquela pouca vergonha ladroagem ela pôs na rua até a ministra pôs na rua quer dizer honestidade é obrigação em qualquer nível de governo municipal estadual e federal dentro dos ministérios em toda situação tem erros tem tem erros na saúde de corrupção eu acredito que tenha tem na educação tem no meio ambiente tem dentro do banco todo lugar tem até o mensal não teve na verdade agora uma coisa nós não podemos fugir investimento na saúde em 192 nações avaliadas no mundo o Brasil o governo federal milionário ocupa a posição de número 151 investimentos na saúde então portanto o principal problema da saúde é a falta do dinheiro que eu acho que hoje é 95% uma pequena parte de gestão que é obrigação que todos tenham uma boa gestão então eu gosto de perguntar se ela pudesse me responder de supetão a doutora Ana Maria aqui da ela vai responder depois pois é mas na tua relação é o tema é o tema é o tema eu vi as duas ela não vale responder tudo bem eu vou só perguntar você falou acabou eu sou seu empregado você falou acabou eu queria saber quanto que o governo federal já desonerou de um posto nesses últimos tempos com essas atitudes tomadas quantos milhões de reais que é que é mais uma ação que se tem dinheiro para poder se não tem dinheiro sabe como é que tem dinheiro para poder desonerar vários setores aí quantos milhões de reais tá bom é um dado importante para confirmar um óbvio porque o Brasil é a ciência econômica do planeta como é que pode estar na posição de 151 mostra né a falta de respeito com os princípios cristãos volto a falar sou do PP estou apoiando o governo aí da presença Dilma mas eu não sou puxa saco e ela está errada no sentido de não investir na saúde é um pecado que está acontecendo muito obrigado pela ordem agora nós vamos lá pela ordem é sobre o assunto o pela ordem é exatamente para nós irmos para a votação porque eu acho que está ficando uma situação indelicada com o doutor Elias com a doutora Ana participassem da discussão interna eu marquei 30 minutos para nós discutirmos isso aqui até 30 minutos e esgotou os 30 nós vamos decidir mesmo para ouvir deputado Paulo o senhor quer que nós votemos não, não votamos eu só queria compartilhar informações que são de domínio público não são o senhor já argumentou bem antes em relação em relação ao problema das fraudes não eu quero dizer senhor presidente eu não sei dos deputados que falaram quantos já tiveram a oportunidade de ler um relatório de auditoria da CGU sobre desvio na saúde e aí eu vou perguntar durante quantos anos nós permitimos que os recursos depositados nos fundos municipais de saúde fossem retirados com cheque sem denominação do beneficiário na boca do caixa durante quantos anos isso funcionou na saúde quando foi a mudança exigida pelo governo federal para que só se fizesse o pagamento eletrônico dois mil e doze por que que o governo mudou? porque descobriu que permitir saque de dinheiro do fundo municipal de saúde na boca do caixa era uma esculhambação era uma prática criminosa que desviou recursos eu acompanhei o processamento de 532 municípios do nordeste com a Universidade Federal de Pernambuco na saúde e na educação então não me vim dizer que eu vivo num país que é de outra de outra galáxia que é de outro planeta o problema do financiamento da saúde também não é constitucionalmente me permita o colega que me antecedeu de falta de recursos a construção é clara quem financia o SUS é a arrecadação da Seguridade Social o problema é que nós estamos desde 1988 descumprindo a Constituição desde 1994 com o Fundo Social de Emergência Fundo de Estabilização Fiscal com a DRU nós desviamos de 2005 a 2010 228 bilhões da Seguridade para Conta Única do Tesouro o problema é desvio de finalidade a Seguridade agora vai apontar um superato de quase 80 bil podia ser aplicado integralmente para dobrar o Orçamento Federal da Saúde por que não se faz? porque a primazia a preferência é desviar através da DRU para Conta Única para pagar juros da dívida pública nós somos um país que ficamos deitados eternamente em berço esplêndio então ou nós vamos discutir e o convite ao ministro Jorge Age é uma intimação do ministro para conosco há uma semana a bancada do governo acabou de aprovar na Comissão de Educação ouviu o ministro Age sobre as fraudes no Fundeb o ministro quer vir expor ao Congresso o que é que está se fazendo a CGU tem um trabalho maravilhoso de apontar quais são os gargados e quais são as prevenções que nós temos que apoiar por isso que eu reitero aqui e pondero da importância de nós ouvirmos as questões do desvio da má aplicação do recurso público em saúde porque encerro, Sr. Presidente é a mesma situação que nós temos na educação educação em 96 nós temos o fundo para a educação fundamental da primeira a oitava série as fraudes eram enormes aumentamos em 2006 para o fundo para a educação básica aumentou o tamanho do bolo aumentou consideravelmente o desvio então não adianta pensar em mais recursos se nós não somos capazes de impedir a hemorragia que se pratica com as fraudes com a má aplicação do recurso e o próprio governo em 2012 se deu conta disso em 2012 deputado então eu quero ponderar para que nós possamos ouvir o ministro ouvir os representantes a União Nacional dos Auditores do SUS para que possamos evoluir e apontar quem sabe como sugestão dessa comissão mecanismo de prevenção de combate a fraude que vão aprumorar e vão dar melhor qualidade à aplicação do dinheiro da saúde em votação quem for a favor do requerimento levanta a mão só um eu preciso esclarecimento de vossa excelência deputado porque o deputado Pátio José Linhares ele votou na questão dos conselhos aquilo é matéria vencida nós estamos votando agora o requerimento da questão das fraudes no SUS é isso 16 eu quero deixar com o signo eu sou favorável a esse requerimento e contrário ao anterior em votação de novo então quem é a favor do requerimento número 16 barra 13 levanta o braço Rosângela mantém seu braço aberto levantado deu? tá qual é o resultado? quanto? sete a favor um contra Maria Simps doutor Elias com a palavra bom boa tarde a todos é sempre um grande prazer estar aqui nessa comissão eu frequento a comissão de seguridade desde quando o padre Zé Linhares tinha uma vasta cabeleira negra com rabo de cavalo e tudo mais quando o Duarte Coelho chegou em Olinda isso e eu eu estava em dúvida se eu ia trazer um data show como o Chico trouxe ou se eu ia trazer um gogo show estou convencido que a melhor alternativa foi o gogo show mesmo até porque pelas falas todas que eu ouvi aqui aconteceram algumas inspirações importantes a Rosane pergunta quanto falta eu vou falar sinteticamente falta entre 3 e 3,5% do PIB agora quanto falta Rosane só pode ser visto sob a ótica do pra fazer o que e como que eu vou fazer o Paulo Rubens Santiago deputado ele levanta ele amplia o conceito da discussão sobre financiamento na verdade até homenageia a área que eu fui encarregado de implantar no Ministério da Saúde porque o conceito dele para financiamento envolve mais a economia da saúde que deu uma visão muito mais abrangente do que só a entrada de dinheiro a aplicação que deu uma visão mais abrangente e o Chico tocou numa coisa tem até uma fraterna não chega sem divergência mas eu achei interessante você ter criticado que se tenta fazer equidade só mexendo no custeio quando o processo essencial é mexer no investimento mas eu queria só lembrar e aí estou externando uma outra opinião que é não dá para mexer com a equidade só no custeio ou só no investimento ou você pensa nas duas vou dar um exemplo concreto se você cria um 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 sistema de um posto de saúde de atenção básica está certo para construir você gasta x e para manter em dois anos você gasta é é a cada dois anos é como se você construísse um outro então quando você faz mil no ano seguinte o custeio é como se você estivesse construindo outros 500 então a gente não pode tratar nem só investimento nem só custeio a gente tem que tratar ambas as coisas simultaneamente a pergunta que o senhor fez para ela ela vai responder numa determinada hora deputado mas eu vou fazer uma outra que não foi vou responder uma outra que não foi feita esta casa por ampla maioria tem sucessivamente aprovado é uma uma algo que supera em muito qualquer nível de desvio que possa ser identificado ou qualquer nível de renúncia fiscal que possa ser visto que é os dinheiros que são arrecadados da sociedade para financiar a seguridade social no conceito que está lá na constituição do 194 ao 204 vão muito além do deputado Rubem Paulo Rubem dos 200 bilhões quer dizer a conta que eu tenho eu parei de fazer a conta quando alcançou meio trilhão de reais ou seja a partir do momento só para vocês terem uma ideia se você pegar tudo que a seguridade social arrecadou e tudo que a seguridade social gastou o volume de dinheiro arrecadado junto à população em nome da seguridade social e desviado formal e legalmente com a anuência dessa casa do senado através das emendas constitucionais de desvinculação das receitas supera o meio trilhão ou seja a base é mais ou menos essa eu parei de fazer a conta no dia que os desvios da seguridade alcançaram a reserva cambial brasileira tudo que está lá de reserva cambial brasileira está certo é mais ou menos aquele montante que deixou de ser aplicado no que era originalmente agora por razões partidárias políticas de convencimento ideológico e tal essa casa sistematicamente tem aprovado a renovação da desvinculação das receitas e aí eu quero tocar no ponto que me preocupa mais nesse momento eu a situação da saúde só não é pior agora porque é do ano que vem e é do ano que vem só não é pior porque é daqui a dois anos e vai continuar a gente vai continuar a ouvir isso sistemáticamente agora eu estou preocupado é com um negócio chamado reforma tributária ontem acabou de ser transitar pela casa algo que comprovou uma tese que nós defendemos que a reforma tributária na verdade que tinha sido encaminhada que o Sandro Mabel era um relator lembram e que teve em vias de ser votado ela tinha uma única finalidade tornar a desvinculação das receitas da União perene perene não tornar perene ao criar o IVA o imposto de valor agregado você retirava da Seguridade Social a essencialidade que ela conquistou junto com o próprio conceito na Constituição de 1988 aí peronde não adianta ter comissão especial nem nada você vai estar matando na origem tá certo aquele privilégio a grande mudança que o país fez de 1900 de 1500 até 1988 que ele era excludente concentrador de riqueza e tal é o conceito de Seguridade Social que está lá e você só mantém uma política pública se você não desfinanciar a melhor maneira de sabotar a política pública é desfinanciá-la então a Seguridade Social tem recebido da sociedade a anuência concreta ou seja se ninguém saiu na rua fazendo panelaço ou protesto contra as contribuições sociais tá certo e no entanto essas contribuições sociais por decisão política dessa casa e por ingerência dos mais variados tipos de governo sempre conseguiram fazer o que? extrair da Seguridade no começo era assim tirava 30 bi e aí o orçamento ficava deficitário e o orçamento fiscal devolvia 17 eu me lembro de Sérgio Miranda um colega de vocês recém falecido era nosso companheiro lá em Minas e várias vezes a gente levantou esse tipo de questão então era assim a Seguridade recebia do orçamento fiscal um pedaço do dinheiro que o orçamento fiscal tinha retirado dela e o que a a Reforma Tributária Padre Zelianes pretende é acabar com a vinculação à Seguridade Social transformando as contribuições em imposto aí aí é a morte não é só da saúde é do sistema de proteção social no Brasil como um todo as cinco áreas que eu arbitrariamente classifico como principal do sistema de proteção social no Brasil saúde, previdência, assistência trabalho e educação ficariam absolutamente descobertas a partir do processo de uma reforma tributária inadequada aí sim o que eu acho que essa comissão poderia produzir e seria de muito bom resultado era ela se preocupar em dois níveis primeiro a problemática conjuntural que é o que essa casa tem sempre feito é buscar soluções para a crise conjuntural da saúde e em segundo lugar se preparar usar essa comissão como plataforma para que aqueles que estão parlamentares que tem compromisso com a manutenção do conceito de Seguridade Social com a vitalidade da Seguridade Social com a sustentabilidade da Seguridade Social começarem a se articular para o processo de discussão da reforma tributária o fato de o que tinha na reforma tributária era desoneração da folha mudança da fonte para a destinação do ICMS tudo isso podia ser feito através de legislação adinária nada disso precisava de emenda constitucional a única coisa que precisava de emenda constitucional era a desinfluação das receitas tanto isso é verdade que as desonerações tem sido feitas por legislação comum o ICMS da fonte da fonte para o destino está sendo feito por legislação comum então o que eu queria chamar a atenção acho que a melhor contribuição que eu posso dar aqui nessa conversa com vocês e me disponho a ter outras se vocês assim o desejarem é alertar para o risco estrutural que a gente está correndo uma coisa problemática conjuntural eu tenho até proposta para a solução do problema conjuntural tem vou falar nela daqui a dois minutos mas acho que a preocupação de fundo é com o que vem por aí do ponto de vista estrutural que chama reforma tributária que desmonta é muito pior do que a desoneração quando você desonera um tributo não quer dizer que você vai arrecadar menos você pode ter uma alíquota menor e passar a arrecadar mais isso pode estar acontecendo ninguém fez essa conta ainda quanto que que é o vis-a-vis da desoneração versus o aumento da pode ser até que você aumente a arrecadação e tal não é essa que é a questão central a questão central para mim deputado é a pergunta que o senhor fez no sentido assim como é que a gente está fazendo sucessivamente o desmonte daquilo que a gente deveria estar dando sustentabilidade para ele que é conjunto da segurança então eu não acho que vai ser possível a gente discutir saúde isoladamente ou a gente discute a gente discute sistema de proteção social no Brasil como um todo ou aí eu estou indo além eu estou trazendo para cá categorias da economia da saúde vou dizer por que deputado Rosane a saúde como a senhora sabe é uma função composta de várias outras funções inclusive da atenção médica inclusive do PPR da promoção da proteção da recuperação promoção proteção é um dos itens de saúde então saúde tem que ser discutido está certo e o financiamento da saúde a sustentabilidade os paradigmas da atenção tem que ser discutido dentro de uma visão de todo do que eu estou chamando de sistema de proteção social como um todo no Brasil em nenhuma hipótese a gente pode pensar em discutir saúde ou financiamento da saúde fora do contexto da seguridade social está certo agora é possível a gente encontrar soluções para a crise emergencial da saúde é eu tenho uma proposta concreta que eu vou enunciar e depois eu mando formalmente esse processo doutor Elias um pequeno aparte por gentileza o senhor acaba de falar que esta casa veio com um mecanismo oficial de ter um desvio na saúde na saúde não é pior na seguridade então quer dizer isso aí de um jeito ou de outro vem nos confirmar que realmente falta dinheiro na saúde que o Brasil como eu disse é a sexta economia do planeta em 192 nações avaliadas ele ocupa a opção de 151 então esse é o caminho ou por A ou por B ou por C o foco dessa comissão é levar dinheiro para a saúde então esse desvio aí que teve da seguridade que o senhor falou agora foi oficial aqui assim dessa casa vem conformar que realmente falta milhões de reais na saúde e isso é grave e nós temos um mecanismo legal para colocar a gente na saúde indulgente essa é a prevenção para a porta nossa outro assunto que se não for colocar a gente na saúde não adianta mais agora as questões ilegais da gestão nós temos uma providência concordo plenamente mas que está comprovado que falta dinheiro está comprovado olha então na verdade eu estou supondo que não está nem em discussão se falta o problema de falta de dinheiro para a saúde isso é tão óbvio tão autológico não está em discussão eu nem admito discutir se falta ou não falta dinheiro para a saúde eu acho que isso é uma discussão tão superada desde a época o padre Zeniari tinha cabelo faltava dinheiro para a saúde o padre Zeniari vai nascer cabelo de novo dele vai mas o meu objetivo é de hoje para a saúde o meu objetivo é colocar recursos na saúde se não for essa eu tenho que sair dela eu sou seu fã mas vamos deixar o debate depois de ele concluir concluir meu companheiro grande guerreiro vamos lá deputado Elias eu louvo inclusive o entusiasmo deputado porque isso significa que vai ter até debate mais na frente então veja só falta recurso para a saúde embora não falte recurso para uma área que integra a seguridade social ou seja a seguridade social na forma como ela está estruturada ela é superavitária acontece que a partir de emendas constitucionais que começaram com o nome suave fundo social de emergência depois mudou para a FEF depois perdeu inteiramente o pudor e passou a chamar a DRU desvinculação das receitas da União e depois avançou mais ainda o governo manda para o Congresso Nacional e o Congresso aceita discutir uma proposta de reforma tributária que tinha por finalidade tornar a DRU permanente mas antes disso ainda aconteceu um drama pior na noite do dia 12 na madrugada na madrugada do dia 12 para o dia 13 de dezembro de 2007 esse Congresso Nacional através do seu Senado Federal aprova a prorrogação da DRU e não aprova a prorrogação da CPMF que era e foi e será sempre o tributo com maior grau de equidade que a gente tem no país e esse é o segundo ponto que a gente tem que discutir não adianta eu discutir financiamento ou economia da saúde você tem que discutir fonte mas eu não quero discutir só fonte eu quero discutir destino quando vocês estiverem discutindo reforma tributária que eu espero que essa comissão faça estou fazendo esse apelo formal para que essa comissão especial se debruce sobre o tema toda a discussão de reforma tributária que eu assisti até hoje só tratou da fonte do rearranjo de como que era feita a arrecadação e para você discutir com a idade de um tributo para dizer você tem que ver de onde que ele vem e para onde que ele vai é por isso que o índice de Gini em qualquer índice que se analise a CPMF ela sempre foi o tributo mais justo que a gente teve e é por isso que ela não sobreviveu e é por isso que a proposta que eu vou fazer aqui de solução conjuntural para a saúde passa por uma contribuição que tem essa característica de equidade ou seja extrair de cada um segundo sua capacidade para oferecer a cada um segundo sua necessidade é um princípio da sociedade solidária solidária é um princípio dos socialistas utópicos é um princípio que estava no manifesto comunista de 1848 mas é um princípio que está na constituição no título da seguridade social gente e que agrega a saúde então eu preciso de ter o Estado que seja capaz de intervir de constranger a sociedade para que esse pressuposto da equidade se dê extrair de cada um segundo sua capacidade para ofertar cada um segundo sua necessidade essa é a equação que tem que ser construída e quando a gente discute saúde a gente está discutindo um item das condições de vida da população quando a gente discute reforma tributária a gente está discutindo projeto civilizatório do país então é por isso que eu acho que a gente deve discutir financiamento de saúde mas não deve perder de vista a visão estrutural por exemplo 10% do orçamento do orçamento não das receitas correntes brutas é bom para a saúde é bom é necessário para a saúde é necessário eu coordenei a comissão que elaborou a proposta que acabou ganhando foro na Conferência Nacional de Saúde que depois integrou o relatório o projeto do Roberto Gouveiro de Guilherme Menezes aprovado aqui nessa comissão agora preciso dizer para vocês com todas as letras 10% das receitas correntes brutas não resolvem o financiamento da saúde no texto que eu vou mandar para vocês eu estou explicando do modo mais didático que eu fui capaz o seguinte os municípios ficam com mais ou menos 7% do PIB então se eles aplicarem 15% significa que o montante final é em torno de 1% do PIB está dando para acompanhar os estados ficam com 8,5% a receita de imposto é 8,5% quando eles aplicam 12% se todos passarem a aplicar o seu estado que é o Rio Grande do Sul o meu que é Minas Gerais passarem a aplicar os 12% também vai aplicar mais ou menos 1% se nós conseguíssemos ter aprovado a proposta mais generosa de todas que é o 10% da receita corrente bruta ou 18% da receita corrente líquida nós iríamos para na União a gente pularia de 1,75% do PIB para 2,5% sabe o que significa isso na melhor hipótese se nós todos tivermos enorme sucesso se todo mundo aplicar o recurso direitinho se as fraudes baixarem para próximo de zero etc a gente estará aplicando 4,5% do PIB quando um sistema do tipo SUS viu Rosane a demanda por isso que eu falei de 3,5% a demanda é de 6% a 6,5% do setor público não fui eu que inventei esse dado não vocês estão querendo estudos tem que pegar o AMS tem que pegar os estudos macroeconômicos você precisa para um sistema do porto do SUS pelo menos 6% do PIB a gente hoje somando União Estado e Município está em 3,5% 3,70% se a gente chegar aos 10% das receitas correntes a gente vai pular para 2,5% na União qualquer 20% de reajuste geral já anula se eu reajustar vocês entenderam as defasagens são maiores do que os 20% mas todo mundo que representa alguma área que tem uma demanda muito maior do que 20% estou só mostrando para vocês o seguinte de 3,75% para 4,5% é 20% é 0,75% vai continuar sendo insuficiente e vou dizer mais esse dado de 6% da necessidade do PIB é um dado que não levou em conta ainda a transição demográfica envelhecimento da população que acaba acarretando a transição epidemiológica o tipo de epidemiologia muda os custos para o tratamento dessa epidemiologia muda eu estava falando ontem lá na faculdade de medicina em Belo Horizonte há 30 anos atrás Belo Horizonte tinha um geriatra um geriatria não era uma área está certo na cidade do Centro também devia ser uma coisa rara hoje você tem que ter geriatria porque a terceira idade é só chegar no aeroporto você vai ter poucas grávidas e muitos idosos não é isso que está acontecendo na fila de prioridade então transição demográfica transição epidemiológica inovação em saúde são 3 fatores que agregam custos está certo e agregam custos em acelerado portanto é importante a campanha dos 10% é nós vamos continuar mas nós não podemos deixar de alertar que só 10% das receitas correntes brutas não vão resolver o problema de financiamento do SUS está bem claro isso é um passo importante é eu estou trazendo uma outra preocupação e em 5 minutos agora eu vou concluir quando a gente trata a questão do financiamento no sentido que o Paulo Rubens Santiago falou numa visão mais ampla eu tenho que ver o que está acontecendo quando eu analiso o que está acontecendo com os custos todos vocês que já foram gestores ou são profissionais em saúde devem observar que tem um comportamento dos custos eu vou tentar descrever uma curva imaginária essa curva que eu estou fazendo essa aqui é a curva que traduz uma função matemática chamada função exponencial que é a função dos nossos antepassados a gente tem dois pais quatro avós oito bisavós não é assim? então a gente tem uma exponencial gasto em saúde tem evolução exponencial e sobretudo na área que é a área de recuperação da saúde a chance que nós temos a chance que nós temos deputado Torino é arrumar mais dinheiro mas além de arrumar mais dinheiro eu tenho que usar diferentemente o dinheiro da forma que eu uso hoje então eu tinha dois lemas na direção de economia da saúde que era fazer mais e melhor com o pouco que temos isso é verdade até na vida pessoal nossa mas também a segunda coisa na saúde é aumentar o pouco que temos eu não posso aceitar a falácia do pessoal da área de economia que fala assim não posso botar mais dinheiro na saúde porque tem muito ralo é falacioso o argumento da mesma maneira que é falacioso o argumento do gestor que fala eu não posso fazer uma boa gestão porque eu tenho pouco dinheiro é possível você fazer sempre melhor com aquilo que você tem tá certo né? mas é importante ficar claro que o dinheiro que a gente tem na saúde não é suficiente e enquanto eu tiver essa curva aqui exponencial tudo que nós mobilizarmos não vai resolver nem o problema das santas casas nem dos planos de saúde nem do sistema único nem da gestão pública eu tenho que buscar alternativa pra transformar essa curva que é exponencial numa curva que seja logarítmica ou seja vai continuar crescendo mas não desordenadamente como tá crescendo então esse ponto que tá aqui chama ponto de inflexão ou seja eu preciso de interromper deputado esse crescimento desordenado e incontrolável dos gastos e introduzir na atenção no paradigma que eu uso uma forma de atenção que me permita o que? eu não vou parar de gastar nem vai parar de crescer o gasto mas eu preciso de melhorar a forma do que eu gasto então respondendo a pergunta da Rosane quanto falta depende de como é que você vai fazer e pra fazer o que? eu estou propondo que a gente trabalhe a ideia de uma contribuição específica pra saúde como adicional ao mínimo constitucional uma contribuição pode dizer específica que seja adicional ao mínimo constitucional exclusivamente destinada a atenção básica e a atenção primária por que isso? porque se eu não tiver aporte extraordinário pra atenção básica pra atenção primária eu não tenho como provocar esse ponto de inflexão ou seja eu preciso de ter mais dinheiro mas eu preciso de direcionar o mais dinheiro que eu vou ter num determinado momento pra melhorar a forma com que eu gasto e com isso eu vou estar evitando sofrimento de pessoas gastos de necessários doenças evitáveis mortes evitáveis etc qual era a intenção quando foi discutido no conselho nacional de saúde a cpmf lá atrás era um recurso adicional vocês lembram disso que acabou indo lá pro senado senador de sergipe que fez a proposta e tal e não iniciara só pra saúde eu estou propondo que a gente tenha uma contribuição com a alíquota máxima de 0,30% que eu chamei de contribuição federativa sobre movimentação financeira ela é uma contribuição nos mesmos moldes da cpmf porque que ela preserva atenção nos mesmos moldes ela preserva o que? aquele fator de equidade que eu citei ela pega de quem tem tá certo? pra levar a quem não tem ou seja ela tem esse poder de equidade é o tributo mais justo que a gente já teve no país mas ela tem condicionantes tanto pra União quanto pra Estados quanto pra Municípios a União tem que pegar todo o dinheiro que ela arrecadar todo esse dinheiro vou dar um exemplo só pra fins didáticos suponha que ela arrecade 30 bi ela tem que alocar os 30 bi em atenção primária e atenção básica sem aí entra toda a tecnicalidade do Chico ali da alocação tá certo? da rede da hierarquia etc e tal mas eu tenho um volume de dinheiro assegurado pra atenção básica enquanto a União arrecadar esse dinheiro ela vai aportar aos tesouros dos Estados e dos Municípios não dessa fonte que essa fonte é toda para atenção básica como recurso adicional ela aporta um sexto do que arrecadar pra Estado e um sexto pra Município ou seja arrecadou 30 de outras fontes os tesouros municipais vão receber 5 bi os tesouros estaduais vão receber 5 bi sem obrigação nenhuma de vínculo a única obrigação é prestar conta desse dinheiro de modo que seja transparente visível inteligível e que tenha legibilidade essas quatro categorias o que nós vamos fazer com isso? o senhor perguntou sobre desoneração naquele ano maior da desoneração o governo o governo federal passou para os municípios 2 bilhões e 300 para compensar a desoneração da linha branca desculpe da linha branca e dos automóveis tá essa alternativa permitiria aportar aos municípios 5 bilhões agora o município só receberia sua parte se ele comprovasse que no ano anterior ele aplicou o percentual da saúde e da educação nós não queremos que aplique só na eu quero a exigência é aplicar na saúde e na educação com isso eu consigo demonstrar para o cara da fazenda que cada para cada 3 reais que o governo repatria para os cortes porque que eu estou fazendo uma uma proposta com base nos termos da CPMF a CPMF continua a ser arrecadada ela continua a ser paga por cada um de nós ela só não tem aquele desconto direto na conta bancária mas ela está embutida nos preços vocês conversam com o Sandro Mabel que era o relator da reforma tributária eu queria tirar o 0,38 da minha bolachinha da minha rosquinha mas não teve jeito está certo você continuou então a ideia é repatriar para os cortes públicos a CSS que foi essa tentativa era muito tímida está certo não resolveria nem o problema conjuntural nem o estrutural da saúde agora dessa forma como eu estou descrevendo vocês vão imaginar funcionando eu tenho aporte de dinheiro para atenção básica com isso no médio e no longo prazo eu vou permitir uma diminuição da condição de refém todo gestor de saúde hoje é refém da doença ele não pode planejar saúde porque a doença tem emergência o cara não pode chegar para um renal crônico e falar olha eu preciso investir em promoção e proteção então em vez de três hermodiases eu vou fazer só duas eu vou pegar essa hermodiase ou virar para o paciente que está internado psiquiatra olha eu preciso investir em CAPES você vai ficar internado 20 dias 10 dias você vai para casa e não surta não por favor depois você vai aí com esses 10 dias do dinheiro que eu vou economizar eu vou investir não para poder fazer a desospitalização psiquiátrica você precisa ter aporte adicional você tem que continuar internando as pessoas e ter aporte adicional a mesma coisa que nas doenças evitáveis eu tenho que trabalhar para poder impedir a cronificação dela por exemplo vou dar só mais um exemplo para depois a gente ter chance de conversar mais doenças renais terapias renais substitutivas custo 2 milhões de dólares só para dar uma ideia montante 2 milhões de dólares por ano crescimento vegetativo 7 a 12% ao ano do que eu estou falando desses negócios que eu andei estudando são esses custos bom se eu não fizer nada eu vou continuar tendo paciente renalcórdia com grande sofrimento para ele e para o seu entorno isso justificou porque que o ministério decidiu investir 50 milhões de reais ou de dólares no hiperdia para prevenção da hipertensão e do diabetes são dois fatores que junto com o uso não racional de medicamento são os três fatores que acabam precipitando o agravamento dos renais tá certo acelera a condição de renal torna cronifica então é essa reflexão que precisa de ser feita quer dizer se eu hoje consigo identificar o diabetes identificar a hipertensão e intervir a probabilidade que eu tenho da carga de doença em cima do eu adio a cronificação ou impeço que ela aconteça tá claro minha proposta muito sinteticamente é a seguinte para solução conjuntural contribuição federativa sobre movimentação financeira o que nós vamos estar fazendo induzindo estados e municípios a aplicarem saúde de educação segundo saneando os tesouros de estado e município porque as vezes o cara tá lá absolutamente seu deputado seu senador seu prefeito constrangido sem ter nenhuma margem para poder operar e aportando dinheiro para permitir que a exponencial vire logaritmo pelo menos isso eu sou daqueles que defendo que é preciso no SUS mais dinheiro é preciso mais gestão e é preciso mais controle controle social controle interno e controle externo a base superior é do controle externo tá aqui agora o TCU criou uma secretaria só pra saúde e botou essa figura pra tomar conta tá certo do ponto de vista do tem hora que o TCU é muito rigoroso e tal mas faz parte da preocupação que a gente tem dessas coisas concatenais então minha proposta é essa quando vocês quiserem discutir essa proposta eu a partir do processo que eu tenho isso muito bem mostrando o quanto cada partido político recebe erado no caso de aprovação dessa proposta na sua gestão principal mas não é em estado então PT PSDB PSB PSB por exemplo tem um tanto pelos seis governadores que tem quanto pelos quatrocentos e tantos prefeitos o PSB que é o partido recebe eu fiz isso só pra gente poder ver o seguinte não tem nenhuma dificuldade do ponto de vista técnico não tem nenhuma dificuldade do ponto de vista da referência porque a sociedade já conhece a contribuição a questão é meramente política é de articulação tá certo beneficia todos os prefeitos beneficia a população como um todo tá certo né beneficia todos os governadores então quer dizer tá aí quer uma solução conjuntural é conjuntural vai resolver o problema estrutural não estrutural você vai mexer com grandes fortunas coisa que faz mal pra saúde tipo moto automóvel eu invés de tirar dinheiro da moto botaria na moto no automóvel comida gorda refrigerante bebida alcoólica salgadinha tudo que faz mal pra saúde tá certo devia ser taxado se não proibido taxado aí você terá fontes importantes mas isso numa visão mas aí entra royalty entra uma série de outras coisas eu tô falando de uma alternativa cujo eu tô falando de uma alternativa é eminentemente conjuntural que tem essa configuração ou seja não basta eu ter mais dinheiro pra continuar fazendo o mesmo eu preciso ter mais dinheiro pra fazer do diferente eu preciso ter mais dinheiro pra tirar o gestor da condição de refém da doença e torná-lo de fato um gestor de saúde da população obrigado desculpa eu ter me estendido e me puder agora agora nós ouviremos essa extraordinária mulher a doutora Ana Maria Alves Ferreira diretora da Secretaria de Controle Externo da Saúde para alguns ela não é mais superior é o satanás eu a considero um anjo presente já uns 20 anos para nos ajudar que continue conosco vamos lá doutora queria cumprimentar e agradecer essa comissão por afirmar o TCU de participar dessa discussão tão honrosa e assim vou me sentir muito orgulho de depois poder dizer que eu participei e pude contribuir para melhorar uma situação tão importante quanto é do financiamento da saúde a gente sabe que os problemas da saúde são multicausais a gestão é um financiamento é outro os alternantes de saúde são outros então são muitos problemas aqui a gente vai focar só no financiamento de maneira alguma minimizando os outros problemas mas a questão do financiamento embora eu seja de órgão de controle estou trabalhando controle há 17 anos na minha apresentação não vou falar em nenhum momento de fraude nem de irregularidade nem de erros vou falar de possibilidades é a partir dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo sobre o financiamento da área de saúde e outros que tem pontos reflexos eu vou vou ficar em pé aqui eu vou precisar ver aqui os tópicos para fazer se eu vou e a apresentação a primeira a primeira perspectiva que eu queria destacar que diferente do doutor Elir Jorge eu não vou focar nos pontos estruturais para o futuro mas a partir do aparato constitucional que temos do aparato legal quais as possibilidades que a gente tem para tentar expandir o financiamento da saúde então essas perspectivas são várias o primeiro tem uma perspectiva geral de como acontece a saúde como ela é financiada e que passa pelo conceito de estado de nação no Brasil depois vou até responder a pergunta do deputado realmente tem pouco de recursos no Brasil como estado não união somente mas no Brasil como estado realmente há poucos recursos também tem a perspectiva federal vou destacar do estado município e do privado que é uma questão muito importante a qualificação do investimento privado também é um ponto muito importante e é um diferencial na saúde a saúde prestada pelo estado ela tipicamente tem ações que elas são típicas de estado vigilância epidemiológica sanitária e imunização são ações que tem um proveito coletivo o estado preste tudo sem o proveito vacinação por exemplo vigilância sanitária e epidemiológica qualquer pessoa não é individualizável o estado faz a ação e aquilo tem um benefício e quanto melhor faz menos problemas de saúde o setor privado basicamente ele se concentra nesse serviço individualizável tanto seja por plano de saúde seja por pagamento privado seja pela prestação dos estabelecimentos se volta para consultas exames cirurgias então isso é só para diferenciar isso não quer dizer que o estado não deve atuar não estou falando isso falando que é o nicho da atuação privada é nesse tipo de serviço a Constituição Federal de 88 ela dá um salto imenso nos direitos sociais atendendo essas demandas de saúde e outras e eu passo para o direito ser muito maior do que eu passo para o financiamento e a gente vem sofrendo isso desde que foi reconhecido o direito mas criou a obrigação e aí e como é que vai prover isso até então a gente vem sofrendo com tantos anos de SUS aí sem ainda ter condições de colocar tudo em prática logo depois que veio a Constituição foi que caiu o sinal real dos fatores que tem impacto fortíssimo no financiamento questão da inflação que foi um problema sério por muito tempo o orçamento da Seguridade a Previdência foi abocanhando cada vez mais do orçamento a população vem envelhecendo a boa parte da assistência na verdade está disfarçada dentro da Previdência também abocanham uma boa fatia e o baixo crescimento da economia é muito desses 25 anos desses anos depois da Constituição de 88 e aqui esse gráfico aqui mostra a contribuição do do país em termos percentuais em relação ao gasto privado o Brasil só aplica 41,6% dos seus gastos são públicos o restante é privado é um sistema único de saúde mas ele paga menos da metade da dispensa com saúde dos cidadãos seria único ele não é o que é que se aprende imediatamente que na verdade o privado paga muito mais do que o público que é um contrassenso e isso essa comparação é só com países que se pretendem prover uma atenção universal à saúde Canadá, Austrália, Cuba Reino Unido, Suécia então não falando dos Estados Unidos que os Estados Unidos é prioritariamente privado da prestação de saúde e esses são dados de 5 anos atrás mas assim na realidade não mudou tanto eu trouxe esses dados porque consolidar o nível mundial não é tão fácil assim foi consolidado em 2010 um relatório mundial então mas para que não seja interpretado de forma errónea esse financiamento privado ele não é o financiamento dos hospitais ou dos planos de saúde é tudo que envolve as pessoas realizando um pagamento inclusive pagamento de próprios medicamentos a própria de medicamentos é um fator de altíssimo custo para as famílias os dados da acho que no próximo eu vou explorar mais essa parte dos gastos das famílias mais à frente coloquei isso só para conceituar melhor que o financiamento é público que o financiamento é privado das nossas famílias e das empresas há também no financiamento privado uma certa inserção do Estado mas indiretamente através das renúncias e subsidiando planos de saúde para os seus servidores já do ponto de vista da saúde pública também não é puramente pública por quê? porque é o seguinte embora o SUS ele preste um serviço público mais da metade da rede ela é de de hospitais privados filantrópicos ou não filantrópicos então em termos de quantidade de estabelecimentos o público puro até tem mais porque tem as unidades básicas de saúde que são bastante numerosas mas em termos de oferta de serviços os estabelecimentos privados ofertam mais serviços ao SUS do que o próprio do que as unidades públicas puras agora eu vou passar para explorar a perspectiva federal do gasto esse gráfico aqui demonstra os gastos nominais em 2005 e 2010 da União a gente vê o seguinte que em termos nominais a União todos tem aumentado sua participação não somente da saúde mas já quando eu avalio relativamente eu vejo que a União tem diminuído cada vez mais a fatia em comparação com os estados e municípios pelo gráfico você vê que tem participação dos municípios é dos que mais tem crescido é isso que é a participação são os valores nominais aplicados ou seja considerando são os valores de fato absolutos aplicados mas quando eu tenho perspectiva dos valores relativos que é considerando o percentual que cada um aplica no total das despesas de saúde eu vejo que os municípios são os que mais cresceram e a União foi o que mais decresceu aqui eu tenho um dado importante desculpa mostrar aqui quando está na mão do Elias que ele fez um trabalho importante mas veja bem ele deu uma declaração um pouco infeliz mas é muito competente muito inteligente quando ele fala na questão dos 0,30% é o maior pecado o negócio do CBMF porque em 2007 houve o CBMF o povo pagou 15 bilhões de CBMF e o governo que tinha pagado 40 e poucos bilhões o governo tinha hoje ele só investiu só 29 e as prefeituras colocaram 60 bilhões então quando aumentou um pouquinho do que o povo foi para que o povo ficou sacrificado o governo federal com a boca tão grande tirou o dinheiro da saúde olha só está com dados contundentes verdadeiros o pecado que o governo federal fez em relação à vida das pessoas tem outros pontos que a gente também precisa analisar em conjunto com essa informação a alocação dos recursos laborais esse é o ponto é um ponto chato para essa discussão essa análise entre 2000 e 2010 se vê desses que estão apresentados a saúde foi o segundo que menos cresceu perdeu em aumento de alocação para a previdência para a educação para a assistência social para a defesa nacional para o trabalho é difícil de se ouvir saúde é mais importante do que o trabalho saúde é mais importante do que a infraestrutura é mais importante não dá para ver então é aquela coisa eu tiro de um lugar coloco em outro lugar não é terceiro que vai dizer onde é que deve ser aplicado no total tem quatro que cresceram menos que a saúde mas a saúde foi o quinto que menos cresceu de todos esses dois slides aqui então o que se depreende disso aí que a saúde foi despriorizada em relação a outras atuações não que as atuações não sejam importantes só também o que vai dizer que a educação não é importante claro que é e aqui é um dado da execução do Ministério da Saúde tem uma informação no mínimo curiosa em relação ao orçamento de 2012 que eu acho que vale a pena até explorar não mais para os exercícios que já passaram mas para os seguintes eu tenho uma datação ali em 2010 de 69 bilhões de reais e um crédito de um crédito não utilizado de 2,45 bilhões tá isso aí tem questão de contenciamento claro tem questão de despesas que não foi possível realizar até o final do exercício só que em 2012 esse percentual subiu muito para 9% são bilhões e de baixo é percentual 9 bilhões em dinheiro deixou de ser de ser executado é percentual e essa última linha aqui crédito não utilizado ali são bilhões são bilhões 9 bilhões 9 bilhões é então fora resta a pagar são 2,3 bilhões em resta a pagar cada má gestão né pois é nesse caso é uma coisa que é um ponto de conexão com outra coisa que eu vou destacar que é a questão da lei complementar 1,4,1 então com esse valor de despesa empenhada que a lei 1,4,1 fala de despesa empenhada o Estado hoje empenhou 8,4 bilhões poderia ter empenhado até 93,45 que era o seu crédito disponível mas ele empenhou 8,4,4 atendeu a lei 1,4,1 porque a lei 1,4,1 fala o que é que é o que foi empenhado no exercício anterior mais a variação nominal do PIB atendeu só que ele ainda atinge ele poderia aplicar mais e pode ter uma implicação negativa não sei se é isso é uma inferência que é o seguinte se ele aplicasse mais isso vincularia para que no ano seguinte ele aplicasse mais ainda então se ele pode ser conservador ele vai ser conservador eu vou aplicar menos para não me obrigar no ano que vem eu vou aplicar mais ainda então não foi uma regra muito inteligente a da lei 1,4,1 já foi muito criticada então eu acho que inclusive isso cita o que eu diria que é o primeiro ponto para o seu financiamento seria uma busca dessa do do limite domingo da União Presidente eu só queria que isso aí ficasse muito realçado nessa explanação essa observação dela sobre essa ótica se aplicar mais no ano seguinte vai ter que partir daquele patamar então a fazenda não mesmo que ele tenha para 95 ela contingenciou esses 10% para que ele não passasse de 84,4 que é o mínimo que ele cumpria no ano anterior então nós vamos ter que rever nessa situação de financiamento os critérios orçamentários do ano subsequente que está na mil presidente esses dados aí são dados graves graves importantes para a opinião pública essa é a camisa de força em 1989 por isso que os 10% da receita corrente tira você desse engessamento porque aí o cara não tem por que não aplicar o recurso porque não cria patamar a lei 4.1 criou com isso é um tipo de controle é um controle a princípio bem-vindo porque garante por outro lado é um controle que induz um comportamento que no caso da União pode ser um comportamento mínimo para análise das contas do governo federal que tem sido desenvolvendo para parecer prévio a gente já fez alguns estudos é e a gente viu que além desse cumprimento que poderia ter sido mais ter sido superior ainda teve inclusão de 8,3 bilhões em resto a pagar não processado e tem sido uma cultura do órgão de todos os órgãos não só da Ministra da Saúde mas todos tem um percentual considerável de cancelamento de restos a pagar então ainda tem mais essa perda depois não integralmente realizados esses restos a pagar não são integralmente realizados além disso tem um outro ponto que também tem impacto nos recursos é que o Ministério da Saúde incluiu 1,45 bilhão relativo a saneamento básico urbano como despesa de saúde é tão aconselho que você foi do lado da comissão esse ano a gente virou isso aí esse ano essa comissão de seguridade social ela peitou e tirou nesse orçamento de 2013 mas no de 2012 ele existiu porque a presidente sancionou a 141 em janeiro então a argumentação lá do jurídico era que ela só teria aplicabilidade para o orçamento do ano seguinte então eles tungaram isso no ano de 2012 já então ficou ainda no parecer prévio não é 2012 Ana Maria só para não perder o orçamento se foi anulado o resto a pagar e se ele não executou aquilo que estava orçado ele teria ficado ainda dentro da legislação quando ele anula no outro ano o resto a pagar ele não saiu do percentual? ele tem que preencher com outras despesas até alcançar a lei prevê que na mesma proporção ele tem que ter uma execução não pode descumprir o mínimo não se ele o mínimo do ano anterior ele é referência para o seguinte e já foi pronto mas quando ela anulou os empenhos isso não contou como despesas da saúde ele tem que aplicar até completar até completar o valor esse mais vai virar esse é o Pindura fica no Pindura fica no Pindura na minha seguida vai ter que pagar o Pindura empenhou menos do que poderia empenhar empenhou e aí ficou ficou nove bilhões não utilizados para empenho não empenhou foi incinerado como falou o nosso digno do professor aí ele deixou dentro daquilo que empenhou o resto a pagar foi lá e anulou e ele não fugiu da lei? ele tem esse valor é está interrompendo a palestrante mas todos estão gostando e ela também a contribuição está sendo boa e eu estou deixando só assim um de cada vez e o mínimo né doutora? a senhora permite que eles intervenham isso até é interregimental mas todo mundo está gostando mas um de cada vez ok? doutora vai continuar? vou continuar um de cada vez ok? depois eu te dou então fica um de cada vez para não dar entre cordas e o pessoal no fundo também não consegue vamos lá um de depois se der para se conter e anotar e depois pedir explicação seria até mais pedagógico então gosta? agora eu entro em explorar a questão dos estados e municípios e a implicação da lei 141 para os estados e municípios com a lei há uma expectativa de que haja um aumento do aposta de recursos dos estados e municípios por várias questões que foram disciplinadas na lei primeiro pela informização de conceitos porque antes alguns estados com a concordância de alguns tribunais de contas incluiu o saneamento parte do saneamento como despesa de saúde outros descontavam o funderv para efeito de cálculo do mínimo então assim com a informização dos conceitos possivelmente vai ter uma expansão no valor outra foi a vedação às deduções às deduções vinculadas à fonte como o Fundeb como eu falei era permitido alguns tribunais concordavam com a dedução e a outra possibilidade de intervenção para garantir o mínimo essa intervenção é um ponto que possibilidade de intervenção para garantir o mínimo que essa intervenção é um ponto de debate para uma outra audiência caso não seja cumprido pode nas transferências constitucionais legais de FPM e FTE pode ser aquele valor pode ser automaticamente transferido para o Fundo de Saúde até completar o mínimo em 2011 três estados informavam ter cumprido o mínimo Rio Grande do Sul Paraná e Piauí caso ele estivesse cumprido haveriam que 1,2 bilhão na saúde no Rio Grande do Sul 741 milhões então isso não é nada desconsiderável 641 milhões 1,2 bilhões são valores que necessariamente deverão ser aplicados agora em 2012 claro que a base é outra possivelmente vai ser mais do que foi em 2011 mas é um valor considerável a outra perspectiva agora é a perspectiva na relação entre os estados municípios e as empresas que é tão falado da fazagem dos valores da tabela SUS já que conversei isso com o deputado da assistora da reunião não nos alinhamos muito bem com o conceito mas a questão é que a tabela SUS ela não é uma referência não é teto ela não é um valor mutável a tabela SUS é uma referência mínima os estados municípios que entenderem podem e devem acrescentar e isso deve passar para o conselho e ser aprovado não pode ter casuísmos não pode ter um hospital aquele hospital vai receber mais do que os outros não é uma tabela aprovada que reconheça necessidade de maior financiamento e o estado município vai colocar valor maior o Distrito Federal faz isso tem alguns procedimentos que eles remuneram acima do que a tabela SUS que a mínima apregou e aqui também teve um caso que o Distrito Federal remunerava um único hospital naquele valor mas isso não pode por isso tem que ser reconhecido no conselho é uma tabela institucionalizada passada e aprovada que vai valer para todos os estabelecimentos daquele local não estou afirmando que a tabela é ótima a tabela é boa atende a todos os necessários não é isso ninguém tem um estudo sobre isso as vezes que eu vi referências a estudos que falam isso eu nunca vi uma base em dados concretos que digam em que ponto exatamente a tabela é defasada por que? porque tem procedimentos que são muito mal remunerados tem outros medianamente tem outros que dá para suportar então assim a tabela é imprestável deve ser mas eu nunca vi nenhum estudo concreto que mostre exatamente percentual e por que que não vai ter esse estudo também doutora Ana Maria é só uma pergunta bem singela é que nós estamos com contratualização dos hospitais então a média complexidade ela está contratualizada num valor fixo e assim eu que era gestor quando surgiu a portaria da conta contraatualização vocês devem acompanhar ela surgiu com o argumento do que? esqueçam a tabela agora é um contrato com valor de média que inclusive anualmente será reajustado e a tabela é um mero instrumento de orientação então essa colocação ela volta é o seguinte que o TCU continua utilizando é uma questão é uma questão que coexiste é que coexiste em vários modelos nem todos os hospitais fazem contratualização mas aqueles que estão contratualizados não dá para explicar sobre a ótica da tabela porque senão a tabela ainda é usada porque ela é usada para estimar o valor da contratualização a ser contratualizada ela estima vai fazer 100 cirurgias quanto é que está na tabela aquela cirurgia? mas um gestor ele pode ser então apenado porque ele contratualizou e o hospital resolveu pagar apendicite a 100 reais e na tabela a SUS seria 20 não porque na verdade o valor que ele informa na tabela que ele informa na tabela é um informativo para a quantidade de procedimentos é que você está batendo em tabela e na contratualização a tabela é porque a tabela ela é referência para cálculo dos alvos serem contratualizados então ela não perde importância e a outra é que ainda existem muitos estabelecimentos que são remunerados pela tabela então não dá para a partir daqui criar uma regra nova porque tem contratualização e por que eu não posso dizer que a tabela é ruim ou a tabela é boa porque tem lugares que a tabela tem um impacto menor ou maior dependendo do local onde ela está no mercado onde ela está inserida se é no capital no grande capital os custos são muito maiores custo de aluguel custo de serviços custo de insumos isso tem um impacto maior e afeta mais nos custos do estabelecimento enquanto tem alguns estes que são praticamente fixos equipamentos não tem uma variação tão grande se eu comprar um etão de ressonância num lugar e outro vai ser tão grande assim a diferença e medicamentos também também não é tão grande a diferença mas eu tenho todos esses outros custos associados que eu tenho variação então um trabalho que a gente fez os dias de fora a gestora que conversou com a gente ela falou que os recursos seriam suficientes aquela tabela para eles tinha tido algo muito recente na ocasião que seria suficiente já em outros lugares é impossível conviver com aquela tabela não pode ser também que criar uma tabela ideal a tabela ideal se ela for ideal ela vai sobrar para alguém se eu fizer uma tabela ideal então aquela coisa não tem como ser mágico você simplesmente ao montar a tabela os recursos tem que sair de algum lugar aí voltamos para aquela questão do gasto privado das pessoas que o como eu mostrei lá o gasto o gasto privado é maior e as famílias desembolsam do que as famílias gastam com saúde quase metade é para compra de medicamentos o segundo colocado é para pagamento de plano de saúde o Ministério da Saúde teve um incremento nas políticas de assistência farmacêutica e tudo mas mesmo assim o gasto com medicamento ainda é muito alto para as famílias e quanto menor a renda maior impacto tem esse gasto então nas famílias de maior renda o gasto com remédio ocupa um 3% 4% da renda da família enquanto nas de menor nas menores faixas dos mais pobres aquilo ocupa 30% da sua renda então é é uma equação muito injusta teve um acordo no TCU do ano passado muito interessante com a questão do gasto dos medicamentos que esse é um ponto também que eu acho que deve ser explorado porque por abrir a possibilidade de um maior aproveitamento dos recursos que se gasta com medicamentos essa é a história que teve o objetivo de avaliar a atuação da CEMED que é a Câmara que regula preços de medicamentos no Brasil como se a gente avaliasse se ela realmente minimizava os efeitos do mercado a gente viu que foi um avanço a CEMED já foi um avanço comparado com o que não existia antes já trouxe muito mais pessoas conseguiram ter acesso a medicamentos mas que tem que continuar melhorando a gente fez uma análise que dos 50 princípios ativos mais comercializados no Brasil esses medicamentos de um total de 32 bilhões que foi comercializado dentro do Brasil de compra de medicamentos tanto pelo governo como por pessoas a nossa base foi em cima de 9,2 bilhões e desses medicamentos em 23 o Brasil passou o maior preço dos 8 países diferentes em 43 é acima da média e só em 3 tem o menor preço o modelo atual qual a referência do preço a referência do preço de fabricação é o preço fábrica é o preço fábrica o preço fábrica porque tem o consumidor tem o preço fábrica tem o preço fábrica porque o preço fábrica é o que o poder público compra o município quando faz a licitação ele faz em cima com essa referência aquilo que nós compramos na farmácia nós sabemos todos que é abaixo desse preço não, na verdade é acima o preço fábrica ele é pela tabela da CEMED é uns 25% abaixo do preço ao consumidor estou chutando não sei exatamente qual o percentual mas o preço ao consumidor claro é muito mais alto 50 medicamentos 40 empresas foram mais caros acima da média acima da média 23 é o mais caro do mundo esse povo financia a campanha é e é o seguinte porque nós estamos atrás das causas porque que o Brasil tem um preço tão caro a questão é que primeiro herdou preços de medicamentos da época inflacionária mantendo uma base daquela época e não se mudou segundo a lei que regula esse preço não permite que o preço diminua então assim tem uma pequena margem diminui muito pouco quase nada só uma vez a CEMED baixou muito pouco preço de medicamento muito classe terapêutica qual é essa lei eu tenho posso por favor ok nesse caso a gente até desconsiderou os impostos desconsideramos fizemos análise tentamos isolar todas as variáveis para fazer essa análise mas o fato é que é o seguinte tem a possibilidade de que o Brasil melhore o preço desde que mude a lei e a gente recomendou que o Estado de Saúde tivesse um projeto de lei a gente já fez uma apresentação aqui no final do ano passado destacando a importância de se alterar a lei porque a lei ela o medicamento vai ficando mais caro e mais caro e mais caro sempre mais caro ele não cai e medicamento não é é um bem semelhante à tecnologia hoje ele é bom então o bambambam vale muito amanhã inventa um novo e aí ele cai o preço e aqui não cai senhora Maria nessa questão das licitações nós estamos passando dificuldade na pele na minha cidade por exemplo faz a licitação grande lá em alguns itens o Ministério colocou uma norma uma analisação agora que tem um teto do valor e muitas das vezes alguns medicamentos esse pessoal todo que passa a licitação nos pregões lá tem um valor maior e agora não pode comprar mais aí a gente vai e cancela a licitação aí vai e demora mais um mês para poder fazer outro fazer outro a minha sacola a gente mesmo se não pode tem um dia para comprar e nós só podemos escudar está faltando médico está faltando remédio nos postos de saúde olha é uma situação complicada a garância dos caras para vender a gente tenta a gente tenta comprar dentro da legalidade da nossa cidade faz a licitação pensa esse acordo aí é um teto muitas das empresas não querem vender mas inclusive a lei dentro da lei a lei que criou a CIMED tem um artigo lá que prevê que a CIMED pode aplicar multa a distribuidores ou empresas ou fabricantes que venderem acima daquele valor máximo lá porque esse valor não é um valor baixo é um valor praticado eu queria ver qual é o mecanismo na comissão que a gente pudesse conseguir fragilizar sabe por que? em vários lugares pudesse punir o senhor propõe a próxima reunião continue para finalizar esses meus slides são dentro do que eu tentei destacar as possibilidades de melhorar as fontes de financiamento primeira é com a mudança do termo da união que o doutor Elio Jorge já explorou muito bem o aumento da aposta de mais ventos que vai ter talvez não seja tanto mas vai ter um aposta maior a realocação das prioridades isso é muito difícil isso é uma questão que aqui os deputados tem que brigar muito com o executivo porque quem vai dizer que uma política é menos ou mais importante que a outra a redução dos preços de medicamentos que tem um impacto para as compras governamentais e para as pessoas e a execução orçamentária integral que nesse ano chamou muita atenção com o Ministério da Saúde quase 10% sem execução então é isso obrigado muito bem parabéns eu muito bom parabéns doutora agora vamos agora nós tem escritos já Paulo Rubens César Comagno Carmen Zanotto quem mais? Rosso Toninho acertei agora quieto Toninho quem mais? vamos lá vamos sim o Comagno grande lutador contra a política do tabaco no país esses são os problemas que nós temos doutor doutor Comagno sua palavra seu presidente eu pedi ao Paulo agradeço Paulo porque eu estou da comissão que avaliou que o projeto vai possivelmente para a pauta antidrogas e está tendo uma pequena reunião daqueles que participaram da comissão mais diretamente e já me ligou pedindo para ir mas eu queria primeiro primeiro doutor Francisco aqui a gente faz mais de uma comissão ao mesmo tempo estava na CCJ felizmente não peguei a sua fala mas eu queria parabenizar a comissão primeiro pelas excelentes palestras e aqui colocado pelas duas que eu assisti do doutor Elias e da doutora Ana magníficas eu acho que ajuda a gente a fazer uma reflexão um pouco mais profunda e menos rasa menos do que está acontecendo dos problemas hoje que todo mundo já vive para apagar fogo nesse país e não pensa as questões estruturantes fundamentais você deu um exemplo por exemplo pequeno mas importantíssimo que são milhões do hipertenso do diabetes eu sou hipertenso desde 25 anos como me tratei perdi peso faço atividade física estou, sou médico estou medicado corretamente tem 30 anos que uso medicamento nunca tive nenhuma sequer qualquer tipo de complicação já peguei muitos pacientes com 35, 40 anos já indo para a fase do tratamento renal já se complicaram hipertensões altas difícil controle e muitas vezes a falta de chegar ao serviço chegou já com a hipertensão muito avançada então são questões assim parabéns eu acho que a sua visão foi até muito mais ampla e aí a nossa luta me lembro que a reunião da DRU na comissão especial que eu e Paulo estávamos lá contrariamente saiu 5 da manhã foi de 7 da noite a 5 da manhã mas fomos derrotados porque não existia nenhum sentido mais fazer essa captura desse recurso da seguridade e que aí dentro estão evidentemente a questão da saúde colocada mas não é muito fácil mudar isso aqui não porque aqui não é só além de ter construído maiorias tem relação com o poder executivo independente de governo eu sou da oposição mas independente de governo está certo e acho que trouxe uma excelente demonstração eu pedi até no caso da doutora Ana que rapidamente pudesse nos dar para o senhor presidente acessar esse material mas duas observações assim talvez mais do plano que foi dito primeiro esse 0.3 hoje significaria o que do senhor Elias em termos nominais se tem esse cálculo o que esse 0.3 hoje significaria desse imposto que talvez seja um dos mais justos e segundo quando eu coloquei aquela questão é que pegando o exemplo de 2012 muito rapidamente você tinha um crédito disponível de 93 diminuiu 9 bilhões Paulo foi para 84 empenhado depois diminuiu 25 bilhões entre o crédito disponível efetivamente liquidado quer dizer o que demonstra que quer dizer nem aquilo que está orçado que já não é suficiente e eu acho que o importante dessa palestra repito normalmente não tive tempo de chegar na fala do doutor Francisco é dizer o seguinte não tenhamos uma ilusão de achar que os 10% vão resolver os problemas não irão avança mas não irão talvez já que a comissão e aí eu parabenizo o presidente Peronde foi construído e teve muita sua mobilização vamos tentar apontar um caminho que seja olha os 10% é importante mas vamos avançar o que os países precisam com a vergonha nós temos uma relação de investimentos na saúde de um modo geral somando público e privado que se gasta com saúde de certa forma menor do que os países vizinhos nossos principalmente do setor público porque o financiamento público é menor do que efetivamente o brasileiro gasta no seu dia a dia no pagamento das despesas com saúde então parabéns fico muito feliz vou ter que sair se puderem responder rapidamente o que significa o 03 e essa conta quando você de repente vai lá no resto a pagar e anula aquilo que já foi contabilizado como empenhado se isso ainda não reduz mais ainda os recursos talvez até não atendendo a legislação que diz respeito ao mínimo aplicado muito obrigado presidente eu quero registrar que está presente conosco o Lúcio Costa que é presidente eu me perdi aqui de uma associação não está aqui em cima já localizei associação nacional associação nacional de fundações estatais de saúde seja bem vindo uma propaganda quarta-feira que não será terça será quarta-feira que vem a próxima sessão e com três palestrantes não sei se são melhores do que esses mas são bons é o Gilson Carvalho que não é polêmico que não é estudioso pelo contrário é extraordinário a Lígia Bahia que é extraordinária e um economista em saúde aqui tinha um matemático em saúde que é o Elias que é o Aquila Mendes para quarta-feira a doutora Ana tem um compromisso a cinco e meia que é superior a todos das suas crianças então se não há quem queira dirigir pode mexer um pouquinho pergunta objetiva pergunta objetiva para ela objetiva para ela para ela objetiva para ela nós estamos invertendo a ordem nós estamos no terceiro ano nos dois primeiros anos o TCU fez observações sobre as contas do governo apontando quanto que o governo está abrindo mão de recursos da Seguridade Social foi feito esse apontamento no ano de 2011 foi feito em 2012 às vezes a gente está falando aqui de determinados números de quanto que o governo está abrindo mão de tributo que é da Seguridade Social bate um pouquinho tem mais alguma objetiva para ela Carmen primeiro para me parabenizar doutora Ana e dizer que a sua exposição foi extremamente clara eu fiquei com uma dúvida com relação a a hora da hora de fazer a base de cálculo que foi gasto com saúde do exercício anterior se o Tribunal de Contas conta o empenhado ou o liquidado tá porque tem diferença entre empenhado e liquidado porque a outra questão é com relação a lei 10.000 deputado Perón 752 que eu acho que a lei que a doutora Ana está falando que trata da SEMED e das compras nós vamos precisar pautar esse assunto como muito importante mesmo porque o Brasil e aí o doutor Elias pode me confirmar ou não é um dos países que mais compram medicamentos no coletivo então esses medicamentos esse conjunto de 50 medicamentos nós compramos em grande quantidade porque uma parte deles a União compra e a outra parte são os estados que compram dentro da corresponsabilidade dos medicamentos não, não além das pessoas mas quando eu falo do poder público eu estou falando de compras gigantescas então se estão dentro dos mais caros não é aquela compra de cada um e na farmácia não são compras feitas pelo governo federal, estadual e municipal então a gente precisa aí ter um aporte de recursos um olhar diferente para esses dados que eu não conhecia conheci a partir de hoje a outra questão que eu já pergunto para o doutor Elias mas depois ele responde é com relação a gente dividir a expectativa de receita dos royalties do petróleo eu faço a pergunta porque eu apresentei um projeto de lei a gente está entrando agora com emendas ao projeto que a presidente está mandando e tem aí alguns estudos que mostram para a gente em torno da nossa quarta parte o estudo mais otimista 18 bilhões de reais os menos otimistas 8 bilhões de reais os 50% que seria para a saúde e eu tenho uma grande dúvida e é com relação a tabela também doutora Ana a tabela é sim um indicador a tabela é sim o que faz parte da base de cálculo na contratualização e quero aqui dizer e gostaria de ser discordada do que eu vou dizer com relação a minha preocupação com a tabela quando ela deixa de ser parâmetro o que está acontecendo quanto menor a cidade quanto mais distante mais sofrimento para o acesso à população por quê? porque por esse valor eu não faço então um faz pelo valor da tabela e outro é cinco vezes o valor da tabela e aquele município ou aquele estado não tem renda porque se nós formos olhar e eu vou pegar o exemplo da deputada Rosane que eu estive lá se nós pegarmos estados do norte e nordeste olha que eu sou do sul e a gente já briga com o Paraná e o Rio Grande do Sul porque o nosso per capita é menor se nós pegarmos o per capita do sul é muito maior que o per capita do norte e do nordeste como é que aqueles gestores dão conta de comprar fora da tabela do sistema único de saúde quatro ou cinco vezes então na contratualização então eu acredito ainda que para mim e não ser tribunal de contas a tabela tem que ser ainda assim um indicador que tu pode variar conforme a situação mas a gente precisa disso porque senão nós não vamos dar conta de remunerar os procedimentos de grande quantidade deputado Rossi para a doutora Ana para a doutora Ana eu só queria fazer duas referências bem rapidinho a primeira questão desse gasto que a senhora citou aqui em relação a medicamentos o doutor Elias falou uma coisa muito interessante quando ele diz que quando eu aplico o recurso na distribuição de medicamentos eu vou gastar menos depois lá naquilo que é mais caro na terapia renal reconstitiva acho que esse cálculo eu gostaria de que o tribunal de contas pudesse nos dar alguma orientação no quanto ele está fazendo essa economia a segunda questão quais são as causas para essa mudança na curva proporcional do investimento da União dos Estados e dos Municípios porque na meu entender bem rapidamente falando todos os programas lançados hoje como um certo cartão de crédito que se oferece com a população maravilhoso que nós todos entramos e depois acabamos ficando endividados são programas que tem que ter a participação no custeio posterior dos municípios e é isso que na minha opinião está agravando ou seja diminuindo essa diferença de investimento do passado e do presente em relação aos municípios de Estado e União é para a doutora Ana é pergunta por favor é pergunta mesmo é que vale qualquer coisa a gente está desesperado né doutora Ana parabéns pela sua demonstração pelos seus dados é o seguinte esses 10 milhões de reais ficou em 9 e pouco bilhões mas um e pouco que o governo gastou para assinamento básico e conta para a saúde isso aí um dia ficou parado no caixa do Ministério da Saúde como é que é esse dinheiro por exemplo esses 10 bilhões hoje eu sou relator da dívida de todas as casas do Brasil inteiro é a dívida de todas as casas quer dizer se o governo tem competência para executar o pouco recurso que tem eu estou incompetente eu vou salvar o pessoal que está salvando as pessoas pego os 10 bilhões paga a vida de Santa Casa pelo menos agora o associa é pouco e deixar de gastar 10 bilhões isso aí para não ofender ninguém isso é um pecado é um pecado e outra coisa qual o caminho que eu tenho que percorrer é só para os dados a questão da licitação essas empresas colocam um valor acima do teto do Ministério no caso eu queria tentar ajudar nessa questão eu tenho que procurar consultoria você vai me ajudar para imponer um projeto de lei para punir nenhuma empresa poder participar nenhuma empresa pode participar para vender remédios para a prefeitura o contrato está sendo o Ministério qual o caminho que eu tenho que seguir me ajude por gentileza eu quero que a senhora aclarece melhor a questão do restos a pagar o primeiro Brasil tem o restos a pagar para 170 bilhões não é deputado Rubem é algo impressionante esse mico aí mas em relação mas em relação ao restos a pagar do Ministério da Saúde como repercute no piso ou não esteriliza limpa garante não com a senhora com a senhora com a doutora Ana agora vamos deixá-la sem interrupção para relatar as 6, 7, 8 perguntas responder vamos lá primeiro a questão sobre restos a pagar eu vou responder as duas perguntas primeiro que a conta em relação ao cumprimento da lei 141 que foi dado por cumprido mas teve uma marcha que foi na verdade inclusão em restos a pagar tem um acompanhamento específico a lei pregou um acompanhamento específico do restos a pagar então primeiro aquele valor que já foi empenhado ele já vai ser a referência é o gasto de saúde já vai ser a referência para o próximo mínimo do ano seguinte o que foi incluído em restos a pagar é se eventualmente for cancelado tem que ser aplicado o equivalente ao cancelamento porque porque senão ele vai estar descumprindo né então assim são duas coisas uma é o acompanhamento do mínimo que é em cima do valor empenhado em cima do valor empenhado e o acompanhamento do resto a pagar que vigia se por acaso se o cancelamento for superior prejudicar aquele mínimo não pode o limite é até aquele ele pode cancelar mas não é ao ponto de entrar e reduzir o valor que foi aplicado né porque assim no caso do Ministério da Saúde ele aplicou além do mínimo era para aplicar um determinado valor ele aplicou aquele valor com uma sobra então o que teve de cancelamento de restos a pagar não foi suficiente para para invalidar para reduzir até o ponto de não atender o mínimo né quanto a questão da renúncia fiscal tem no parecer prévio já teve as críticas nos anos anteriores esse ano a 3GPT de novo não é lá da minha secretaria porque a gente é específico da saúde quem cuida é a secretaria de macroavaliação governamental mas eu já vi os dados já vi que tem novamente uma observação sobre a renúncia em relação a saúde parte dessa renúncia aliás não parte é para ser integral a renúncia é para ela ter um retorno para a saúde no caso dos hospitais antrópicos esse retorno é nos atendimentos ao SUS ele tem que atender pelo menos a gente do SUS outro ponto na questão dos hospitais de excelência isso são programas que o Ministério da Saúde calcula quanto aquilo representa e aquela renúncia ela se transforma em ações quantificáveis o que eu estava perguntando é assim o governo chega e fala vou fazer a redução do PIS-COFINS da linha branca vou fazer a redução que são tributos que são a Seguridade Social e isso foi apontado pelo Tribunal de Contas nos dois primeiros anos apontando que esta renúncia fiscal está impactando nas contas da Seguridade Social eu não sei se estou equivocado mas me parece que a renúncia foi maior que o orçamento da saúde no primeiro ano e que no segundo ano nós estaríamos chegando a uma vez e meia e as vezes a gente está aqui discutindo nova fonte de financiamento no momento que você está fazendo renúncia esse dado a gente já tem calculado para as contas eu gostaria desse dado para a gente poder amparar a discussão de necessidade de novos impostos em relação aos medicamentos em relação à questão dos medicamentos esse é o valor da tabela tem que esclarecer o seguinte ponto esses 50 medicamentos que a gente vê que o Brasil no geral não tinha um bom preço ele tem impacto tanto para o privado quanto para o público com certeza tem impacto muito forte porque os governos todos nas três esferas compram muito e tem mais um agravante pelo seguinte a maior parte desses medicamentos eles são monopólios desses de maior faturamento e os monopólios eles operam no limite eles vendem o preço máximo que eles podem vender a gente viu que no caso do Ministério da Saúde algumas aquisições eles conseguem baixar o preço porque fazem contas muito grandes mas no caso dos estados e municípios eles compram pelo valor máximo na tabela porque não tem margem de negociação é monopólio é o único fornecedor então não tem margem de negociação e a gente entra naquela questão de o que fazer para aqueles distribuidores que vendem a cima da tabela a tabela da CEMED já é uma tabela de muita folga dá para ter lucro trabalhando com ela aliás nos casos dos medicamentos que tem muita concorrência no estudo que a gente fez lá no TCU a gente vê que a variação do preço é muito, muito grande varia 10 mil por cento alguns medicamentos ou seja tem um medicamento com menos de um centavo comprimido até medicamentos 18 centavos o mesmo medicamento a 18 centavos comprimido então assim então assim não é questão de ah, está interferindo na lucratividade das empresas não tem uma margem a tabela de CEMED é uma tabela cara não é uma tabela barata e a gente provou isso comparando com o mercado internacional viu que esse preço não é um preço não é um preço barato né então e como impedir que isso aconteça a lei a lei que criou a CEMED prevê que a CEMED poderá aplicar muito as empresas tem muitas multas aplicadas tem muitos processos de aplicação de multa e eles tem essa prerrogativa legal de aplicar multa a quem o que tem que acontecer tem que acontecer o gestor tem que fazer tem que denunciar para a CEMED para que seja aplicada a multa pode ser uma alternativa e a questão do cálculo do gasto privado em saúde essa conta do gasto privado em saúde ela é até uma coisa que na minha fonte não tinha essa explicação se no gasto da saúde era o gasto público da saúde se era crescido o valor de renúncia eu acredito que não o que é renunciado se é aplicado então no caso do imposto de renda das deduções das despesas de saúde do imposto de renda isso é um renúncio fiscal isso não está crescido nos gastos da saúde então digamos o gasto público pode ser um pouco maior do que o que está do que o que é informado com gastos efetivos e os 10 bilhões que ficou sem gastar e foi para onde? e os 10 milhões você esqueceu deles aquela questão a questão eu tenho um orçamento o crédito disponível de 93 bilhões só gastou 84 esses 9 bilhões foi orçamento não utilizado orçamento que já passou é outra história mesmo deveria ter usado e não usou e ele foi para onde? foi para o tesouro? não foi morreu acabou foi um orçamento não usado não é reis a pagar nem nada é um orçamento não utilizado pronto quer dizer que o Pouco que já tinha mandado para a saúde quer dizer a gestão do governo na saúde deixou até cair 10 milhões deixou agora sim eu não entrei em outras questões tipo a disponibilidade financeira aconteceu muito tarde que não deu mais não sei estou falando que agora chamou a atenção porque nos anos anteriores eu não tinha um percentual tão alto de baixa exerção eu tinha 3% aproximadamente 3% é ruim de falar mas foi uma incompetência total é um pecado muito grande é um pecado e agora aquele ponto foi citado sobre a questão do que é gasto com medicamento e impacto na verdade doutor Elia Jorge ele se referiu a atenção primária que é a atenção básica não necessariamente medicamento a questão é que em muitos programas de atenção básica no caso da hipertensão é feita a intervenção é com medicamentos para a hipertensão que evita muitas complicações de saúde então tem muitas intervenções pela atenção primária e os países de atenção universal à saúde que consideram com muita seriedade a atenção à saúde universal que tem sistemas parecidos com o SUS eles focam muito na atenção básica que é o caso do Canadá caso do Reino Unido caso de Cuba e os impactos são muito positivos se você investe muito na atenção básica você evita o adoecimento o que é a atenção básica em ações de saúde é acompanhamento pré-natal acompanhamento de pessoas que têm hipertensão acompanhamento de saúde da mulher com exames papo-nipolar então tem uma série de ações que evitam complicações futuras evitam internações evitam morte prematura então tem uma série de implicações inclusive e aí tem só que outra questão também que o doutor Líder Rocha falou a questão do investimento na atenção primária que também foi isso não é suficiente porque tem outras ligações com outros setores no análise recente que o TSEU fez que vai sair no parecer breve justamente em relação à atenção primária que a gente viu que é o seguinte independente de ter mais dinheiro independente de ter mais equipes e mais estabelecimento de atenção básica se não tiver médico os indicadores não melhoram então eu preciso de mais médicos nesses locais eu tenho uma concentração em grandes centros eu tenho pouquíssimos médicos em lugares como por exemplo ela mencionou no caso do norte no norte é muito pouca quantidade de médicos e os poucos que tem são disputados só tapa e são muito bem remunerados no caso dos anestesistas quem paga mais leva o médico então são questões muito mais conjunturais estruturais para se pensar então era isso mais algum ponto há muita participação dos internautas e entraram perguntas duas perguntas para o doutor Francisco o Fábio do Distrito Federal um usuário pela internet questionando-se os contratos de ação pública e os mapas sanitários já podem oferecer dados por rateio da programação os contratos de ação pública eles tem como um dos anexos dos contratos o instrumento de programação chama de programação geral das ações de serviços de saúde e os mapas sanitários são levantamentos inclusive geolocalizados de várias informações sobre estrutura existente etc eu acho que além desses dados que já estão nos mapas sanitários teria que ser levantado uma série de informações sobre cada um daqueles componentes que se escolherem para fazer essa equalização dos tetos porque o problema não é só uma questão da distribuição interna entre os municípios dentro de um estado o problema hoje que a gente tem são as diferenças entre os tetos estaduais chamados de limites financeiros estaduais nós temos esses tetos estaduais eles são herança de uma série de acréscimos que o governo federal foi fazendo nos valores da transferência para os estados em cima de portarias com condicionamento de repassos de transferências e também de de transferências de valores de transferências discricionárias e a memória desses tetos é altamente complexa e na maior parte dos estados ela já se perdeu então o que eu estou o que eu estou propondo inclusive respondendo a segunda pergunta que é a questão da responsabilidade sanitária ele fala aqui que eu estou propondo fundado na programação e no planejamento pessoal queridos deputados conduzem a doutora Ana para o fundo do plenário e lá lá façam a reunião com ela isso mas não atrapalha não que ela tem que pegar o remédio isso tá bom pode retomar a outra questão que eu teria falado na palestra que eu falei em planejamento de programação para o gasto de saúde para ficar claro traço de uma proposta de solidariedade sanitária fundada na programação de cada ente e planejamento do futuro investimento onde colocar os hospitais em que lugar etc e qual ente faz o que a ideia é que hoje existem instrumentos de programação no SUS que permitem uma equidade na distribuição interna nos estados com recurso federal e alguns acréscimos estaduais aqueles estados que fazem a programação pactuada integrada atual o TPI tem demonstrado que tem uma distribuição muito melhor do que aqueles que não fazem o que já fizeram muito tempo no passado e não atualizaram fiz alguns estudos no estado de Minas aplicando o índice de gíni citado aqui pelo professor Elias e a distribuição por exemplo do recurso para IH em Minas Gerais é praticamente perfeita por causa de uma PPI atualizada periodicamente continuamente o problema não é dentro do estado que eu estou propondo que instrumentos de programação sejam utilizados para a fixação dos próprios tetos dos estados e para chegar nesse teto nós teríamos que levantar quais seriam as necessidades de cada um dessas populações e esses diferenciais eles tem que ser contemplados não de forma de um cálculo matemático automático está certo embora eu acho que muita gente fica esperando uma solução mágica dos problemas então é muito fácil você criar uma fórmula matemática que que gere um um fator sobre o qual você multiplica o dinheiro federal e ele está dividido para os estados isso para mim ele isso não funciona porque isso pode ocultar as necessidades não inclusive as necessidades não satisfeitas nós temos que ter um consenso social no país sobre que padrão de SUS nós vamos garantir para todos os brasileiros e a partir disso saber quanto que isso custa quanto que é possível financiar uma parte dessa necessidade hoje e quanto nós precisamos para alcançar o patamar que nós já consensamos que seja a nossa necessidade eu acho que é esse cálculo que ele só pode ser feito por um esforço de planejamento e levantamento inclusive dos preços quando foi falado aqui da tabela nós temos hoje o SUS executa os preços mais diferenciados uns dos outros em relação a tabela e esses preços não são apropriados hoje lá em Minas por exemplo todos os consórcios intermunicipais exercem preços muito diferentes da tabela a prefeitura de Belo Horizonte nós só conseguimos enfrentar lá seis anos atrás a fila da cirurgia eletiva executando preços diferentes da tabela porque o mercado assim o exige nós vivemos num contê na sociedade de mercado então nós temos que considerar o mercado e esse mercado é diferente em Sergipe é diferente de Minas é diferente do Rio Grande do Sul e nós temos então que considerar esses preços diferentes e nós temos que ter mecanismos institucionais de legitimação desses preços diferentes porque senão vira um acordo entre amigos né vira cartel quer dizer a série de distorções conhecidas na fixação dos preços de mercado elas vão se reproduzir na saúde de forma completamente desconhecida esse que eu acho mais grave nós temos que levantar esses preços e criar formas mecanismos institucionais para legitimar esses preços e só para complementar e eu não poderia deixar de comentar essa quer dizer o eterno essa eterna lamentação sobre os preços da tabela eu acho que isso já teria que ser um problema superado pelo menos no campo da área pública filantrópica e os hospitais universitários na medida que os instrumentos de contatorização permitem já há muito tempo o próprio TCU falar em tabela porque na verdade quem está trabalhando exclusivamente com esses preços da tabela está desatualizado do ponto de vista dos mecanismos institucionais que já existem há muito tempo para fazer essa flexibilização dos preços sem querer então prolongar eu queria agradecer só mais uma pergunta aqui que é para o senhor a avaliação sobre que serviços de saúde sofrem mais com o subfinanciamento eu desconheço eu desconheço qualquer estudo mas que nos dê esse tipo de informação na verdade é o seguinte o desfinanciamento ele atinge hoje todas as áreas da assistência da atenção à saúde e da própria vigilância à saúde promoção à saúde etc algumas áreas eu acho que tem se protegido de alguma forma do desfinanciamento pelo próprio mecanismo da judicialização quer dizer quando o Estado não prover o cidadão entra na justiça e consegue o tratamento quimioterápico medicamento de autocurso etc eu acho que hoje e a gente sabe que a classe média e outras classes mais privilegiadas eles usam muito mais os mecanismos do que a população mais pobre então na verdade eu acho que para a população pobre esse prejuízo é generalizado porque esse subfinanciamento impede por exemplo o acesso igualitário ao serviço de saúde em amplas parcelas do território nacional estão inscritos pela ordem deputado Paulo Rubem deputado Rogério e fecha com deputado Linhares mas a ordem do dia começou melhor fazer o seguinte porque vamos vamos seguir a ordem então a gente começa a falar que não dá tempo e daqui a pouco o não dá tempo já deu eu já cedi para o Conago eu vou colocar minha pergunta no ouvido do deputado Paulo Rubens se concede para o senhor não se o senhor é brilhante fala sua observação eu tenho também a hora de um grupo de advogados da ordem me esperando no meu gabinete o nosso Elias colocou a nossa disposição o estudo que ele fez sobre como resolver o problema da conjuntura que eu acho que essa comissão teria de pensar na conjuntura e ao Rogério ele tem de pensar também no problema da estrutura eu achei que muito inteligente os enfoque desse veterano que comigo tem lutado um bocado embora que sem nenhum resultado ele fica aqui crescendo cada vez mais o cabelo e a barba eu perdei no cabelo e ele cresceu no cabelo e a barba viu mas não temos modificado muitas relações com relação à saúde então que ele mandasse esse estudo para a comissão para que o Rogério tivesse por sinal muito bem feito a exposição dele eu lamentavelmente senhor presidente eu estava na outra comissão que está fazendo a reforma eu acho que o Santiago também pertence a essa comissão que é do ensino médio né e eu a ausência de deputado não tinha nenhum deputado para encerrar a comissão eu tive de me retirar da comissão para encerrar aliás muito interessante e o pessoal muito ansioso porque era sobre a política de educação especial ao aluno com altas habilidades e superdotação mas gostaria de ter esse trabalho e parabenizar o presidente e aos palestrantes eu não pude assistir a palestra da Ana Maria deputado Paulo senhor presidente eu considero que essa sessão de hoje foi uma das mais importantes que eu já participei nesses mandatos que eu exerço aqui na casa a sessão de hoje na minha avaliação ela tem uma homenagem à inteligência humana à persistência e à luta pela construção do direito à saúde na verdade nós vivemos o embate do predomínio da inteligência na construção da saúde ou da submissão à lei da inércia o doutor Elias colocou muito bem se não se toma uma decisão de reverter o quadro de construir políticas de investimento na atenção básica na atenção primária se nós nos pautarmos pela inércia nós vamos aos poucos ter que administrar gastos astronômicos porque muda o perfil etário epidemiológico da população e isso impacta sobremaneira os gastos com a média e alta complexidade essa é a lei da inércia que para alguns é um grande ganho para quem opera na esfera do lucro na saúde do tratamento sofisticado do que se ganha com a garantia do tratamento dessas doenças ninguém está preocupado se vai prevalecer a inércia se vai prevalecer a inteligência e é também uma homenagem a todos aqueles que lutaram pela construção do SUS eu fico impressionado a cada sessão em que eu discuto isso com os conselhos de saúde nos embates nacionais com os conselhos federais as federações sindicatos dos médicos profissionais agentes comunitários as audiências aqui do Nereu Ramos como que nós estamos praticamente cedendo progressivamente a lógica da supremacia da inércia na questão da promoção e da prevenção da saúde e mais como o doutor Elias colocou não só nós queremos abrir ampliar para uma discussão da saúde na seguridade mas nós queremos também abrir ampliar a discussão da seguridade vítima de um conjunto de políticas macroeconômicas que esse congresso aqui covardemente abriu mão de assumir a sua tarefa deputado Conago lembrou em 2011 para mim estava aqui uma PEC enviada pela presidenta Dilma para a prorrogação da DUR e eu fui autor de uma outra PEC que retirava a DUR da incidência sobre a seguridade social e nós mostramos claramente o crime que estava se cometendo se o governo entendia que era necessário financiar o orçamento do tesouro para manter numa relação decrescente a relação dívida-PIB a partir dos gastos com a dívida pública que o governo encontrasse outras fontes para financiar a depreciação da dívida em relação ao PIB e não retirar da seguridade porque qual foi a grande batalha dos constituintes muitos aqui estavam acompanharam participaram e vêm acompanhando há 25 anos nós construímos o conceito de seguridade na Constituição de 88 e lá para cá nós estruturamos as fontes de arrecadação por meio de contribuições especiais o que é a COFINS contribuição para o financiamento da seguridade social na Constituição de 88 nós estruturamos o encaixe dessas receitas no orçamento da seguridade social e por fim nós amarramos o que financiar com a seguridade social então como é que desde 1988 não se cumpre integralmente o preceito constitucional como é que a partir de 94 com o Fundo Social de Emergência depois com o Fundo de Estabilidade se desvia recursos próprios da seguridade para financiar o SUS e depois com a mudança do Fundo de Estabilização para a DRU passa-se a ser irrastreável o retorno desse recurso porque ele vai para a conta única do Tesouro por que isso vem sendo feito inclusive nos dois mandatos do presidente Lula no governo da presidenta Dilma pela prevalência da lei da inércia na macroeconomia nós estamos deixando de financiar a saúde que é um direito fundamental da população nós estamos violentando uma arquitetura de financiamento que tem fundamento constitucional para pagar o que? para pagar os ganhos dos rentistas dos papéis do Tesouro Nacional hoje eu tive a felicidade de ver publicado no Congresso em Foco um artigo de minha autoria procuram-se partidos porque já não se discute mais a macroeconomia o Congresso é uma casa secundária na democracia brasileira se nós formos aprofundar a discussão do gargalo do financiamento e das operações de desvio de recursos da seguridade sabe onde é que nós vamos parar presidente? nós vamos parar no triunvirato fazendo a Banco Central de planejamento nós vamos parar na discussão macroeconômica nós vamos discutir o BNDES já é refém da emissão de papéis para capital dos tesouros 320 bilhões emissão de papéis aumentando a dívida bruta para quase 70% do PIB foi a opção para financiar o crédito dos bancos foi aumentar a dívida pública qual é a consequência disso no PIB? qual tem sido a resposta do PIB a essas operações gigantescas de aumento do endividamento público? o jornal Valor de Ontem publicou que para manter a expectativa da meta da taxa Selic o Banco Central vem avançando nas operações compromissadas de curto prazo que não aparecem no cálculo público da dívida pública por omissão de informação em um ano elas passaram de 455 bilhões para 650 bilhões operações de curto prazo que no máximo chegam a 3 meses com o compromisso de recomprar os papéis que foram lançados pelo Banco Central saíram de 455 para 665 bilhões o impacto disso sobre o Tesouro Nacional é astronômico e ele de tal forma de interesse dos investidores financeiros que a matéria do jornal Valor que é um jornal suspeito de ser de oposição ao governo ou de fomentar e alimentar a oposição ao governo de qualquer dos lados ou da extrema esquerda ou da direita diz que esse agora é o caminho dos investidores então nós estamos deitados eternamente em ver se esplêndido a audiência aqui que começou numa quinta-feira às 7h30 e terminou numa sexta às 4h40 da manhã foi uma indecência e a tentativa de manipular os fatos foi de tal maneira vergonhosa que nós tivemos que lembrar o relator à época o deputado Daí Cunha que quando se retira recurso da arrecadação da Seguridade Social está sim se tracarizando o financiamento do SUS porque a Constituição que nós juramos cumprir quando assumimos o mandato que é segura então eu quero concluir seu presidente dizendo que fico muito feliz de nesse congresso que está perdendo suas prerrogativas que está sendo serviçal da acumulação financeira rentista improdutiva já me disseram há uma semana atrás ah mas a Selic hoje é a taxa civilizada a Selic só corrige 22% dos papéis do Tesouro Nacional a taxa de juros praticada a Selic com a média dos demais papéis nos dá uma média de 11,2% de taxa de juros essa é a média que remunera os papéis do Tesouro Nacional então não vamos omitir informações da população não vamos subtrar idade que implicam na qualidade de vida das pessoas eu lamento muito e eu durante 27 anos fui fundador militante do Partido dos Trabalhadores que toda a energia toda a base social todo o apoio político eleitoral que se deu à eleição do presidente Lula não foi em momento algum potencializada para que nós progressivamente construíssemos essa ruptura com a supremacia da ordem financeira eu vou vir aqui animado para a próxima audiência porque o professor Aquila Mendes é autor de um artigo com a professora Rosa Maria Marques da PUC de São Paulo que mostra exatamente como é que a submissão à inércia que por trás de si tem a supremacia da ordem financeira desfinanciou a saúde a saúde sobre a nova ordem é o título do artigo que eles publicaram em 2010 num livro intitulado Brasil sobre a nova ordem coordenado pela professora Rosa Maria Marques e pela Mariana Ferreira pela editora Saraiva baratinho acho que ainda tem aí nas bancas nas editoras nas librarias então essa é uma das questões que eu considero fundamentais nós ficamos na comissão de educação discutindo de onde vai sair o dinheiro para financiar o PNE ficamos aqui discutindo de onde vai sair o dinheiro para financiar a saúde o triunfo virado fazendo a Banco Central planejamento não vem para o Congresso não se discute decisão macroeconômica no Congresso e as decisões são discutidas pelas entidades que respondem a pesquisa Fox do Banco Central pelas instituições de mercado pautadas pelas agências de classificação de risco ou seja nós entramos naquela seara que o Beluso apontou há três semanas na carta capital democracia oligárquica os assuntos econômicos fiscais, monetários cambiais e da dívida não são discutidos pelo Congresso que impactam todos os demais orçamentos chegando ao extremo de nós descumprirmos a própria Constituição eu hoje tive uma reunião presidente com uma consultoria que nos apontou caminhos muito salutares muito entusiasmados para esse questionamento de que na Constituição financiamento do SUS vem da arrecadação da seguridade e na transição no ato das disposições constitucionais transitórias adruvar e desvia 20% da seguridade nós vamos encontrar um termo que eu creio que vai responder infelizmente numa escala extrema ao questionamento perante os tribunais superiores para que nós façamos prevalecer a norma da Constituição e reitero que essa sessão para mim é a insistência a persistência na defesa da supremacia da inteligência e não da inércia e não da burrice que é a política de desoneração da indústria automobilística que se de um lado vende mais automóveis e motocicletas do outro estupra os gastos da saúde com emergência com internação com os acidentes de trânsito isso é burrice isso não é política tributária isso não é política econômica você desonerar para entupir infartar as cidades acabar com a mobilidade urbana e além do mais elevar a uma esfera astrônoma os gastos das emergências das internações do seguro aos acidentes de trânsito só pode ser burrice ou muita dependência dos interesses dos setores da indústria automobilística que representam só 5% do PIB no país então vossa excelência está de parabéns aqueles que tiveram paciência para ficar aqui os nossos expositores e eu eu gostaria muito que todas essas exposições pudessem ser reproduzidas serão para todos os parlamentares para os líderes para todas as bancadas muito obrigado presidente muito obrigado deputado Paulo Rubens o senhor foi brilhante nós precisamos sim discutir com muita força macroeconomia já lhe passo dois discutir com muita força o orçamento paralelo que ele disse que não passa por nós deputado Paulo Rogério nosso querido relator Paulo Rogério não é o Rogério Carvalho eu insisto chamar de Paulo Rogério Carvalho presidente primeiro eu queria o Paulo Rubens está saindo eu queria dizer que é uma pena que ele fez mas fica registrado primeiro que a economia no Brasil é importante é importante algumas alguns setores da economia todos sabem o qual a indústria automobilista a indústria da construção civil elas promovem o aquecimento e o quanto elas estão ramificadas e o quanto ela movimenta os diversos setores da economia então não vamos simplificar o debate econômico e o debate da mobilização do crescimento econômico porque se por um lado determinados setores da política brasileira critica a questão da inflação o crescimento da inflação o baixo crescimento da economia as mesmas pessoas que fazem o debate de que a economia está crescendo pouco são as pessoas que criticam as medidas para promover o crescimento econômico portanto há uma certa incoerência na construção discursiva de determinados setores e determinados partidos que a gente não sabe claramente onde estão ou ainda não definiram claramente em que em que em que lado do muro vão estar disputando eu acho que essa é uma questão central a questão da desoneração ao mesmo tempo também é um debate que determinados setores da sociedade e determinados partidos nesta casa historicamente tem trazido a necessidade da redução da taxa do peso tributário do custo Brasil aí o governo assume uma postura da desoneração como uma questão para promover o crescimento econômico para garantir que o país tenha competitividade e aí vira um problema a discussão da desoneração do processo produtivo com a desoneração da folha de pagamento a desoneração de impostos federais a desoneração do IPI numa tentativa de aumentar consumo de aumentar o crescimento econômico então eu acho que nós temos que ter clareza de para onde queremos ir do ponto de vista da macroeconomia e do ponto de vista da competitividade do país essa é uma questão que o governo está dando conta temos outras a instabilidade dos contratos e de uma justiça e de um sistema jurídico que não garante muita tranquilidade e certeza de que o que está contratado vai ser entregue temos um problema institucional que nós precisamos amadurecer e que não depende exclusivamente do governo depende do amadurecimento global da sociedade outra questão que é importante que a gente deixe claro é que a emenda constitucional 29 estabeleceu a regra de como a União vai custear a saúde a regra para estabelecer o gasto com saúde da União está definida a emenda constitucional 29 não importa quanto de desoneração tenha na previdência está lá estabelecido qual é a regra o problema foi o que em mil em 1999 2000 foi estabelecido pelo senhor Fernando Henrique Cardoso pelo Pedro Malan como a base de cálculo para se chegar ao que nós temos de gasto hoje se naquele momento fossem os 22 bilhões de reais certo hoje a gente estaria com 10% das receitas correntes brutas em torno disso então inclusive um dos consultores aqui da casa apresentou esse dado para a gente como uma questão certa ou seja esse negócio de definir que não temos temos sim está na constituição tremenda constitucional que definiu como é que é o gasto com saúde como é que é o cálculo para fazer o gasto com saúde nós precisamos aumentar esta base e aí eu queria dizer para o Mandetta que no momento em que a gente aí é Mandetta porque eu concordo com a sua tese de que no momento em que o país eu acho que eu vou ter direito a falar claro claro o presidente me deu a palavra hoje é por isso que eu pedi para ele me citar viu Mandetta o Mandetta então você vai encerrar eu vou deixar para você encerrar eu queria só dizer o seguinte que essa questão da desoneração ela é uma questão que o país e que foi uma demanda de diversos setores da sociedade e nós estamos num momento que estamos desonerando então é difícil a gente emplacar ainda que eu concorde com a tese de que ter um imposto para agregar este valor à base de cálculo não para entrar como a fonte de receita para a União mas para agregar a mais para que todos os anos entre na base de cálculo que está estabelecido na regra da Constituição tudo bem agora acho que a gente tem neste momento a gente pode até fazer esse esforço podemos até caminhar nessa linha mas nesse momento eu estou mais concordando com a tese do deputado Mandetta e que se nós estamos desonerando como é que nós vamos justificar a criação de um novo tributo neste momento então acho que é uma questão muito delicada a gente trabalhar isso a outra a outra questão é que foi colocado aqui é que essa história de dizer e eu tenho uma certa uma certa dificuldade de concordar aliás eu não concordo com os critérios de avaliação do Tribunal de Contas da União e da CGU em relação a avaliação da aplicação do gasto e do recurso com saúde pelos estados e pelos municípios porque pegar a tabela do SUS para dizer que tem desvio de recurso porque não tem uma produção compatível com o que deveria ter a partir da tabela é no mínimo negar um dado concreto de realidade que ninguém produz cirurgia e os procedimentos pelo valor da tabela SUS e quem diz que está produzindo não está entregando quem diz que está produzindo não está entregando ou está produzindo dizendo que aquele preço está complementando com o recurso próprio do estado ou do município portanto o endividamento então isso não é correto não concordo com essa tese e acho que é um risco terrível a gente trazer esse debate para esta comissão senhor presidente eu queria que o senhor ouvisse acho um erro nós que defendemos o financiamento público da saúde trazer esse debate para aqui sabe por que? nós vamos reforçar a tese de que o dinheiro que é colocado na saúde é jogado na lata do lixo essa tese se prevalecer com esse controlismo doentio patológico que o Brasil incorporou da forma irresponsável como nós temos visto a gente reforça a tese daqueles que não querem financiamento público maior para a saúde e aí não importa de que partido em que posição está jogando interessa a todos que não querem mais dinheiro para a saúde e todos os setores não precisa dizer que faz setores todos os setores sabe por que? porque reforça a tese de que o dinheiro da saúde é mal aplicado e que nós não precisamos de mais dinheiro para a saúde então a gente precisa tomar cuidado na hora que a gente faz esse debate numa comissão que tem o papel de definir claramente novas fontes que tem o papel de definir mecanismo de distribuição e que tem o papel de definir transparência no gasto concordo aqui com a tese do Chico que nós abandonamos um dos grandes mecanismos que o SUS desenvolveu grande tecnologia de definição de produtos que foi a IH a IH não é um bicho de sete cabeças foi um grande modelo de definição de produto a ser contratado no mercado de um estado que não era produtor que um estado que era contratante e que foi abandonado largado no meio do caminho há mais de 15 anos não tem atualização nem investimento na atualização e na complexificação desses produtos pena que nós não tenhamos feito o mesmo para a área ambulatorial especializada que ainda está na década de 40 50 60 70 onde ainda pagamos por unidade de serviço e não temos um produto a contratar nós não contratamos diagnóstico nós não contratamos conduta nós contratamos unidade de serviço e qualquer dinheiro que a gente coloque neste espaço é um dinheiro que não produz o efeito ou seja 50% a gente perde de cara porque são exames que a gente contrata paga e não tem efeito nenhum na definição da conduta do profissional assistente portanto acho que esse é um dado fundamental que a gente precisa trazer para o debate é ruim não dar transparência por exemplo nos mecanismos de transparência estabelecer qual é o valor real que deve ser pago por um procedimento preço de referência isso é fundamental mas real considerando o custo a composição isso é fundamental para que eu possa saber se de fato e aí sim eu vou saber se o dinheiro está sendo bem aplicado se não está sendo bem aplicado do ponto de vista financeiro outra questão para o tema da transparência é a gente definir claramente e aí o Chico também traz aqui a contribuição dele que é o quanto nós precisamos entregar para atender universal e integralmente as necessidades de saúde das populações em cada região de saúde e no Brasil no Brasil em cada estado em cada região aí a partir de uma referência que tem uma relação objetiva seja por habitante quantos procedimentos de cada coisa nós precisamos quanto do que primeiro definir o que isso já tem algum caminho certo agora quanto do que para atender a todos os brasileiros isso é fundamental porque senão também não dá transparência nós não vamos saber o que tem que ser feito para atender determinados grupos populacionais em cada sistema regional por fim eu queria eu acho que aí a gente tem que retomar o debate sobre quais são os mecanismos de transparência acho que recomposição de preço preço de referência e definição de critérios claros da fórmula para estabelecer a quantificação por habitante de cada procedimento que está no padrão de integralidade ou na relação nacional de ações de serviços de saúde é fundamental para estabelecer a transparência e fazer o controle outra questão fundamental para estabelecer a transparência é a gente definir claramente qual é a responsabilidade sanitária de cada operador e ter clareza que na definição dos mecanismos de distribuição de recursos nós não podemos mais tratar o repasse sem considerar o que cada um está se comprometendo do ponto de vista sanitário qual é a responsabilidade sanitária de cada ente não posso mais financiar sem considerar qual é a responsabilidade sanitária qual é a responsabilidade com os indicadores de saúde qual é a responsabilidade com uma determinada produção de ações e de serviços de saúde para que eu possa estabelecer um critério objetivo e equitativo da distribuição do recurso público federal e por fim eu quero também dizer que tem um outro equívoco muito grande dizer que a União dizer que a União não botou mais dinheiro é verdade mas dizer que a União tem botado menos não é uma verdade absoluta porque o que aconteceu na história do país e a gente esquece a gente esquece o debate e a variável história ou desenvolvimento histórico dos processos para justificar teses fundamentais como essas para fazer uma discussão sobre financiamento consistente capaz de enfrentar o debate público e fazer disputa ideológico mas não podemos negligenciar isso se queremos ser sérios que é o seguinte quem financiava serviço de saúde no Brasil historicamente era o Inampes esse é o centro do sistema a base do SUDES e do SUS é o gasto que a Previdência tinha com o Inampes portanto quem era o grande agente financiador quem era o grande operador e o único operador sistêmico no Brasil o Inampes que o Ministério da Saúde era nada cuidava de pandemias de campanhas era isso e quando a gente vem com a NOB 91, 93 96 o que é que nós estamos fazendo se não repartir o espólio Inampiano de onde vinha o dinheiro da União a emenda constitucional 29 que é uma conquista da sociedade da luta por isso que é fundamental esta comissão por isso que é fundamental a gente se irmanar numa disputa que é de interesse da sociedade brasileira e de novo voltar a fazer um movimento suprapartidário suprapartidário para que a gente ganhe força para que a gente ganhe respeito e credibilidade suprapartidário foi a nossa luta com a emenda constitucional 29 que trouxe mais recursos dos estados e dos municípios isso sim justifica porque é que estados e municípios estão gastando mais porque foram obrigados com a regulamentação da emenda constitucional com a criação da emenda constitucional 29 com a aprovação e agora com a regulamentação isso óbvio que cresceu e proporcionalmente modificou contrabalançou que a União tem que botar mais recursos na área da saúde isso todos nós já é consenso e que essa é uma luta que não pode ser de partido isolado isso tem que ser uma luta e se a gente não conseguir nesta casa acordo político de todos os partidos de todas as forças para fazer disso uma questão de interesse público e não de interesse da situação da oposição do partido A do partido B a gente vai ser derrotado porque ainda não ganhamos na sociedade brasileira o Elia Jorge sabe do que eu estou dizendo o debate sobre a saúde ser um valor constitutivo da nossa sociedade ou a saúde ou melhor a seguridade e a saúde dentro dela isso nós não ganhamos o debate então eu acho que nós temos presidente uma tarefa fundamental que é trazer essas contribuições para os eixos fontes mecanismos de distribuição trazendo algo que faça isso de forma equitativa e transparência mas a transparência não pelos mecanismos punitivos às vezes às vezes intencionalmente querendo colocar a pecha de que a saúde é um sistema que vai direto no setor das santas casas das filantrópicas que coloca a relação do estado com o privado como uma relação sob suspeita sempre sempre é um equívoco porque o que eu vejo no Brasil é santas casas produzirem três vezes mais barato do que um hospital público três vezes mais barato e às vezes entrega um serviço de melhor qualidade então nós temos consenso em várias coisas nós precisamos transformar isso numa luta em favor do interesse público eu acho que esse é o grande desafio que está dado pra gente eu vou vir antes eu vou usar o mesmo tempo do deputado Rogério Carvalho pra nós sermos democráticos lembre que eu sou relator né rapaz brincando tem uma prerrogativa eu não iria nem fazer o uso da fala presidente o deputado Rogério pediu que eu ficasse que eu acho que como ele começou a fala dele com uma fala extremamente política como nós estamos em campos como nós estamos em campos partidários opostos eu achei eu achei num determinado momento que nós íamos fazer aqui um debate sobre ideologia política mas no final acho que ele contornou e voltou a razão quando concorda com uma série de pontos que foram aqui colocados a matemática ela é muito interessante porque a gente pode gostar ou não gostar mas ela é um fato está ali tem os números são aqueles quer gostemos ou não se as raízes foram os descaminhos feitos da CPMF pelo Pedro Malanco Fernando Henrique Cardoso ou se foi já da gestão até ela ser derrubada na gestão do Lula quem empungou mais a CPMF quem tirou mais da saúde quem manipulou quem torturou os números para que eles fossem para os cofres do governo e não fossem para a saúde então os dois governos se equiparam se igualam andam de mãos dadas a crítica contra essa desoneração e aqui eu a faço é porque é óbvio que fazê-la com a barriga encostada no balcão e negociando setor por setor cheira a corrupção e cheira a chincana nós queríamos uma redução tributária e queremos dentro de uma discussão de reforma tributária em que todos os setores da economia fossem tratados numa visão de desenvolvimento e de justiça tributária e social não essa essa que eu não vou dar nem nome mas essa negociata barata que a gente está vendo para setores desonerar celular desonerar por que? não porque qual é o prato do dia? o prato do dia é desonerar aquele da direita ou da esquerda salvar o Ike aqui o porto que vai cair acolá então eu vejo assim críticas quem está no governo as escutará o resultado do PIB é péssimo o crescimento econômico é pífio estão abrindo mão de tributos em nome de um crescimento isso não se traduz essa abertura de mão de tributos está fazendo falta na saúde? provavelmente sim porque nós estamos aqui discutindo financiamento da saúde então nós vamos chegar para a sociedade agora com todo o respeito professor nós vamos chegar e falar assim olha nós estamos abrindo mão o governo está abrindo mão de todo esse tributo aqui mas nós queremos um outro tributo que você por favor coloque aqui na saúde que desta vez tudo será diferente mesmo porque muito cuidado quando coloque como fonte adicional porque se ela for adicional ela não vai hoje na formato como está a lei ele não vai ser vinculante então até a redação até os termos para se utilizar teriam que ser muito bem utilizados porque senão com toda a a a com todo o respeito que a a sua a sua vida de defesa do SUS você poderia estar sendo poderá ser utilizado igual foi o Jatene na sua vontade de ajudar os economistas de plantão já utilizarem uma hora dessas já estão lá devidamente organizando por onde que vão tungar também a CSS CPMF CCSS ou o que quer que seja que viesse por aí as fontes novas que aí sim eu acho que a gente vai ter que discutir existem sim opções existe a opção da grande fortuna existe a opção do jogo existe a opção da dos elementos nocivos a comissão do álcool que eu participei aqui você arrecada 4 bilhões e meio e nós gastamos estimado 18 bilhões e meio com álcool com cigarro com uma série de questões que estão aí que vão ter que ser colocadas vocês podem colocar agora o que nós vamos discutir aqui são duas coisas nós vamos atrás desse desafio constitucional que a geração eu vou aqui meu caro presidente pra mim cheguei aqui no congresso e o encontrei aqui encontrei um ídolo meu vossa excelência encontro aqui nessa audiência pública grandes referências pra mim que estou começando como um militante do SUS agora esse desafio que a geração de vocês colocou acredito aqui que o professor o senhor os senhores sanitaristas colocaram isso como um desafio geracional pra que a gente cumprisse com esse financiamento com essas limitações nós vamos ter que discutir o que? nós vamos ter que discutir o financiamento ou nós estamos tendo que discutir nós temos alguma possibilidade de discutir a perda dessa conquista nós vamos discutir coparticipação no SUS nós vamos discutir limitação de direitos aqui na minha no meu pequeno tablet aqui acabou de entrar agora o ministro da saúde na folha de São Paulo ele anunciou que agora o SUS dará cadeiras de roda motorizadas porque afinal de contas nós somos um país que tem que garantir a mobilidade urbana não importa se a pavimentação das calçadas das ruas estejam trash mas comprar o motor pra cadeira de roda é prioridade pro Ministério da Saúde então os números são ruins o investimento em saúde é ruim o marco regulatório é frágil a cobrança tributária está uma brincadeira de mau gosto em 16 dias do ano de 2013 do dia 1º de janeiro no dia 17 de janeiro o governo tinha arrecadado tudo que ele investe em saúde pro ano inteiro em 16 dias de arrecadação no dia 17 de janeiro o Brasil já tinha arrecadado os 84 bi da saúde do ano inteiro governo federal o ano passado colocaram aqui se eu não tivesse nessa comissão não tivesse mobilizado mundos e fundos com o Senado e companhia limitada nós tínhamos tomado saneamento básico nós tínhamos tomado resíduos sólidos lixo na saúde nós tínhamos tomado ficaram duas para trás a Reuf e a Hemobras e a notícia que eu tenho que eu fui avisado essa semana é que o Ministério Público Federal acolheu aquela denúncia e judicializou o orçamento da União na página da saúde no que diz respeito ao Reuf e a Hemobras por conta daquela decisão que nós fizemos aqui então a crítica ela vai existir o debate é político sim não acredito que tenhamos clima para pedir um imposto novo agora se ao término de toda essa caminhada restar comprovado que esse é sim o único caminho e eu estiver convencido para mim não importa partido de governo de oposição de A, de B, de C, de D se o Dilma qual é o nome do outro Eduardo Campos o outro lá Serra Aécio para mim seja quem for nós temos que partir para cima com talvez a mesma gentileza e delicadeza com que os índios vieram aqui ao Congresso Nacional e foram ao plenário talvez esteja faltando para essa conquista da sociedade uma invasão branca daquele daquele Congresso ali em algumas alguns mártires de greves de fono alguns marcos para ver se chama atenção porque a fila do SUS a emergência a fraude ontem na minha cidade no Fantástico no Hospital do Câncer no Hospital Universitário na Oncologia acho que todos assistiram o Ministro da Saúde foi para Campo Grande ontem de manhã está lá com uma força tarefa para averiguar tem mais de 5 anos que essa fraude já foi denunciada mas ontem domingo saiu no Fantástico então segunda-feira vamos fazer uma força tarefa isto daí é o prato do dia desta nossa comissão professor agradeço muito a sua vida não ia fazer nenhum tipo de comentário estava quietinho no meu canto ia só registrar minha presença no plenário mas a pedido do relator eu permaneci e tive que fazer esses breves comentários isto é o parlamento deputado deputado boa estava librou talvez eu seja ministro do Eduardo Campos no futuro sem ser deputado eu estou muito feliz doutor Elias Jorge bom você curto e doce até por causa do horário embora a intervenção tanto do Rogério quanto a sua tenham sido intervenções muito profundas eu estou com duas perguntas aqui por escrito então em respeito ao público eu vou lê-las e depois falo fazer um comentário viu Rogério viu deputado sobre a proposta de criação da contribuição o acréscimo do IOF não substituiu o que era coletado com a CPMF uma parte foi reposta mas não é tudo foi e não tem o mesmo significado o mesmo peso que tinha a CPMF porque ela tinha caráter compulsório e tal e o IOF repôs um pouquinho mas não tudo e a CPMF pouca gente sabe a CPMF não era cobrada de nenhum trabalhador que ganhava até 3 salários infelizmente até o próprio pessoal que defendeu a CPMF que jamais argumentou isso entendeu por que? porque a parcela da CPMF era deduzida da contribuição previdenciária e tal então a contribuição previdenciária com o fim da CPMF incorporou aqueles centavos que não iam no desconto segunda pergunta é como vencer o debate político a favor essa é essencial e tem a ver com o que vocês dois levantaram agora no fim que eu acho que é o a cereja desse bolo dessa discussão que está aqui que é como vencer o debate político a favor da contribuição sobre a movimentação sem enfrentar a questão da programação e planejamento ou seja sem enfrentar como, quem e onde gastar qual o serviço e qual a qualidade essa pergunta aqui ela sintetiza um pouco as preocupações que vocês dois externaram independente de estarem nesse momento em campos opostos do ponto de vista partidário e tal há essa grande vantagem da da saúde que é de sempre compõe a gente só construiu coisas nessa história nessa trajetória toda quando a gente conseguiu ser transpartidário e essa é uma marca que acaba sendo inerente a toda articulação que vai ser feita na saúde então não tem como a gente avançar se a gente não puder explicitar viu Rogério as divergências tá pra depois encontrar as convergências possíveis a gente só vai avançar naquilo que for convergência possível desoneração tem um lado que é positivo tem um lado que é negativo seja você do governo ou da oposição tem que considerar os dois lados eu acabei de citar aqui você pode diminuir uma alíquota e passar a arrecadar mais sobre aquele imposto você tem alíquota por exemplo você tem desoneração da linha branca que é muito positiva tem uma desoneração que é desastrosa que é de moto e automóvel tá certo que são sobre sobrecargas tem uma desoneração excelente na construção civil por causa da capacidade mas tudo isso tem que ser analisado a partir da matemática que você estava dizendo os números número é melhor que filho entendeu filho sempre é melhor tê-los do que não tê-los número é a mesma coisa entendeu é bom ter os números e os números com a maior clareza possível eu detesto a simples referência a transparência porque tudo que é muito transparente a gente não enxerga entendeu então eu sempre trabalhei com o conceito de transparência porém com visibilidade sobre as coisas com inteligibilidade e com legibilidade são quatro categorias que a gente tem de ter sobre essas questões que vocês estão se debruçando eu vou responder aquele médico deputado que estava ali que tinha perguntado o que significaria hoje 0,30 é duas o Perónio me perguntou que 0,38 estou propondo uma alíquota máxima de 0,30 que é onde a CPF MF ia chegar se ela não tivesse derrotado em 2007 hoje seria 48 bilhões de recurso arrecadável diferente das estimativas hipotéticas que você tem sobre grandes fortunas sobre que não vai ser fácil aprovar também sobre a divisão dos royalties do petróleo que vai ter que ter uma briga com a educação sobre taxação de produtos nocivos à saúde quer dizer indústria automobilística vai aceitar ser sobretaxada para a saúde indústria de alimento indústria de alimento conseguiu revogar uma decisão da Anvisa que estava proibindo os caras de fazer venda de alimento em farmácia e porque tinha sido proibido vender medicamento em supermercado estão entendendo o poder eles conseguiram eliminar para suspender então todo o caminho que vocês tiverem que trilhar para conseguir recurso adicional para a saúde será um caminho tortuoso e com muito embaixo o grande desafio que você tem de uma contribuição sobre movimentação financeira não é nem aqui internamente como é que você vai sancionar isso perante a população está certo porque quando você começa a discutir falando que é novo imposto aí você já entrou derrotado porque não é novo imposto está certo na verdade o discurso que derrotou a CSS aqui foi como se ela fosse uma nova contribuição quando na verdade era uma repatriação parcial de uma contribuição que continuava sendo arrecadada mas com apropriação privada em vez de ser apropriada dos corpos públicos e é adicional sim a palavra que faltou na campanha do Jatene foi a condição de adicional porque aí a CPMF em vez de ser adicional foi substitutiva de outras fontes eu estou absolutamente consciente quando eu digo que preciso que eu só toco um momento que eu ia falar que subiu né esse microfone para dentro e ela quer gravar oi voltou ela apagou de novo tá bom olha só a perda da CPMF ela só não conseguiu se adicionar porque não estava configurada assim nesse caso que eu estou propondo tem que estar vinculado viu Rogério você não estava aí a atenção básica e condiciona condiciona a União a aportar um sexto do que ela arrecadar não dessa contribuição de outras fontes seja do ROE do Fundo Soberano o que for aos estados e aos municípios para que eles possam sanear suas finanças para cada três dinheiros que entrar no Tesouro Central um dinheiro terá que ser aplicado para estado e município se sanear mas estado e município você foi secretário de saúde de município e do estado só recebe sua cota a cota parte que vai lhe caber e tal se tiver aplicado em saúde e educação no ano anterior então eu estou tentando fazer as amarrações contra as tais fraudes fraudes não os golpes eu estou tentando criar salvaguardas e qualquer que seja a criação que vocês façam vocês tem que pensar em alguma alternativa e nos contravenemos por isso que eu estou dizendo que a discussão de fundo que nós vamos ter que ter independentemente de partido político mas como cidadãos e tendo em vista o que é a sociedade que a gente quer construir é sobre a reforma tributária isso tudo que está acontecendo aqui é um mero esquentamento e eu acho que como a comissão está em torno da proposta dos 10% das receitas correntes brutas Rogério olha mesmo que se eles tivessem mantido os 22 bi e que isso depois só para você ter uma ideia aquele teto a mais que aconteceu depois ele acabou se configurando porque o próprio sistema impôs isso jamais se chegaria nos 10% das receitas correntes quem te deu essa informação está totalmente equivocado o problema lá de trás que foi gerado foi o modelo de financiamento que está definido ele tem dois problemas Rogério eu fui um defensor que politicamente na época era o que foi possível a gente construir variação nominal do PIB gente aliás a palavra nominal fui eu que sugeri aqui numa reunião nessa comissão que era só a variação do PIB a palavrinha nominal garante garante a reposição da inflação e mais o crescimento real naquele momento que nós não tínhamos nada está certo isso era uma proteção o que aconteceu na prática o cara tem que correr para empenhar até o dia 31 de dezembro está certo aí ele vai segurando 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 com isso ele gera uma quantidade enorme de restos a pagar e aquilo que a moça do TCO mostrou ele não passa da base porque senão vai incorporar na base então eu não estou nem um pouquinho preocupado com a palavra adicional porque eu não quero que o dinheiro da CPMF se incorpore na base não eu quero porque aí não passa não tem chance nenhuma de passar se for para incorporar na base eu quero como adicional ao mínimo que está previsto se a gente mudar o mínimo para 10% da receita corrente bruta eu quero que ele continue como adicional se a gente mantiver essa camisa de força que ingessa o modelo que a união tem está previsto só que ele é ruim porque ele é antisonômico com estado e município então a ideia de ter uma vinculação com receita era para buscar uma lógica de você quando foi secretário gestor de município estava vinculado à receita de imposto estado vinculado o dia que você for ministro da saúde eu espero que você seja um grande ministro da saúde você não vai estar vinculado à receita independentemente aí o Rogério tem razão você desonerando ou não desonerando da forma como está se a receita subiu ou desceu tanto de dinheiro que está previsto para a saúde é pouco mas está assegurado que era outra vantagem dessa forma de financiamento nesse momento é óbvio porque se tiver frustração de receita no estado você foi secretário também frustrou a receita você vai aplicar menos no caso da União não se frustrar a receita ela tem que continuar aplicando você está entendendo porque é um montante sobre o que foi empenhado corrigido então eu acho que é até mais mais saudável para a União ter a vinculação para a receita tecnicamente é mais saudável e é mais isonônimo com o estado e o município eu espero que vocês consigam encontrar um caminho para oferecer uma proposta primeiro de curto prazo conjuntural eu estou trazendo a baila eu sabia que ia desagradar eu estou até surpreso com a gentileza que vocês estão tendo porque eu esperava desagradar muito mais entendeu falando em CFMF aqui no ano pré-eleitoral está certo achava que eu ia desagradar mas como eu vim com o intuito de contribuir e eu tenho certeza eu estou estudando isso há dois anos eu sou uma das viúvas da CPMF eu e o Gilson Carvalho estávamos aqui de madrugada solitários lá no Senado quando a gente foi derrotado saiu daqui deprimido e tal o Gilson vocês vão encontrar na semana que vem está certo então veja só Peróni acompanhou esse drama nosso em 2007 um negócio terrível muito bem essa alternativa gente ela pelo fato de ser contribuição entraria em vigor vai dar 90 dias se a gente conseguir de fato fazer a discussão eu estou disposto um tempo integral viu Rogério para qualquer dúvida que houver sobre as hipóteses que a gente está levantando que ela não é simplesmente uma arrecadação a mais eu estou condicionando a uma aplicação eu estou condicionando estado e município estou condicionando a união ainda tem assim um aporte de dinheiro para a previdência um aporte de dinheiro que a união teria que fazer para assistência social mas aí é dentro do próprio orçamento da união sai do orçamento da união é duas ou três vezes o que ela socorreu municípios e é um aporte extremamente relevante para alguns estados está certo ela tem viabilidade técnica o que precisa ser construído é o seguinte vamos avaliar o seguinte além disso qual é a alternativa que você tem para agregar 40, 48 bilhões em atenção primária e atenção maior tem? a menina estava me dizendo ali a deputada né a Carmen que os estudos que fizeram sobre royalties do pré-sal quando for liberado pelo STF quanto é entre 8 e 9 bi está certo para cada não é? 8 e 18 pois é entre 8 e 18 mas para ser dividido pela saúde pela educação isso não é 8 para cada 1 ou 18 para cada pois é então na verdade é o seguinte grandes futuros o projeto é o projeto da Jandira Fegari vocês já fizeram algum estudo em Santa Rosa sobre 9 bi se você sobrar todas as o projeto é do só para fazer justiça é do deputado doutor Aluísio do PSB que está prefeito de Macaé a Jandira foi a relator tá bom dos dois eu sou do PSB sou fundador do PSB mas é tá joia então veja só se você juntar todas essas fotos você vai chegar perto do que esse tipo de hipótese geraria sem as amarrações então eu hoje esse ano é o meu ano que eu me dediquei para concluir aqui responder a essa pergunta como é que a gente constrói esse sancionamento junto à sociedade certamente não é pelos números médios né Chico porque o problema meu com o número médio é que se você tiver com o pé no forno e a cabeça no freezer a temperatura pode estar boa e você morre nas duas pontas então usar o número médio que a crítica que o Chico está fazendo sobre a locação de um fator único é furado eu estou me dedicando esse ano a construir um negócio que eu apelidei de beneficiômetro beneficiômetro do sistema de proteção social no Brasil você citou aí aquilo que toda a mídia está sempre publicando quer dizer quando você cita que até o dia 17 o governo tinha arrecadado por que você tem isso? porque a Fiesp e a Feira do Comércio lá em São Paulo botaram um contador de impostos eu acho que a gente tem que colocar independente também de partido político de gestão a gente tem que colocar um contador de benefícios só para vocês terem ideia da capacidade distributiva da seguridade social tem um livro do Solon um livro do Solon de 2003 ele reeditou em 2010 lançou aqui no espaço cultural da Câmara em 2011 Solon da Anfip 82% dos municípios brasileiros recebe mais dinheiro de benefícios da Previdência Social do que a parcela do FPM transferido pela União e 69% dos municípios brasileiros dos municípios por exemplo tem mais dinheiro agregado naquele município de benefícios do que arrecada da Previdência Social eu já montei um beneficiômetro da Previdência estou montando agora o da da Assistência Social e o meu terceiro beneficiômetro vai ser o da Saúde porque só dessa forma eu não tenho nenhuma dificuldade de ir para a rua discutir a recriação ou a repatriação de recursos da CFMF é óbvio que eu tenho a flexibilidade de não ser candidato não tem que estar precisando de votos de ninguém no futuro eu tenho nenhuma dificuldade de estar discutindo mas eu preciso de estar mostrando o seguinte olha esse dinheiro que a gente arrecada aqui e não é só nesse governo atual no governo a destinação dele é essa que vai para cá entendeu aí sim eu vou ter possibilidade de contornar essas dificuldades políticas que estão aqui nós só conseguimos construir coisa aqui nesse congresso quando juntou oposição situação independentemente fora do governo câmara e senado se você não botar interlocutores válidos em torno da mesa não vai avançar nada você vai fazer um relatório super bacana como esse cara que fez da proposta do Pinotti do Moscone do Eduardo Jorge do Waldir Pires e tal ficou parado aí veio o Cicino que era do PFL carlista no momento se construiu um espaço de consenso aí avançou eu sei que vocês dois que estão com posições opostas em relação ao governo atual e tal tem um papel importantíssimo a ser desempenhado o Perode que é base do governo mas é uma base crítica sempre crítica e tal também vai ter um papel importante imagina a frente a maior frente que eles compram é a frente parlamentar da saúde agora minha sugestão é essa que vocês se debrucem está certo em torno da mesa com o interlocutor e eu não tenho pudor nenhum viu deputado o lugar que o senhor quiser que eu vá discutir com a sua base não é criação de novo imposto não o termo técnico é repatriar para os cofres públicos uma contribuição que a sociedade continuou pagando desde 2007 eu não tenho nenhuma dúvida está certo é mas é só direcionar é só direcionar para a atenção básica está sendo gravado deputado Mandeira eu queria agradecer profundamente essa oportunidade da mais para a gente espero que vocês tenham bom proveito nessa discussão Francisco quer se despedir só agradecer também a oportunidade e se colocar à disposição eu acho que individualmente e a instituição onde eu trabalho o MESCOM é um órgão lá da faculdade de medicina a gente tem lá também uma área de economia da saúde e que a gente se coloca à disposição para qualquer aporte que se desligar necessário nessa área muito bem muito obrigado doutor Elias é o brilho de sempre provocador de sempre mas com consistência o Francisco pesquisador como presidente a gente precisa ouvir 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 eu acho que o doutor Elias deu uma professor Elias deu uma alerta e nós vamos ver se eu vou discutir com o relator de repente a gente faça aqui uma discussão o puxar na história a reforma tributária que eu acho o governo está fatiando e não vai ressuscitar que nós enterramos com a mobilização da sociedade há três anos atrás que era que ele fez a referência que acabava as contribuições sociais tudo virava imposto e aí o caos de fato seria terrível seria apocalipse e com a mobilização da sociedade mais de cem entidades nós contribuímos sobre maneira para bloquear também aproveitando as dificuldades de entendimento em estados e municípios mas que a sociedade se mobilizou através do congresso e mais cedo nós impedimos mas é interessante nós puxarmos isso muito obrigado pela presença de vocês senhores deputados e senhoras deputadas e todas as assessorias e também as internautas muito obrigado e quarta-feira que vem será na quarta e não na terça eu acho que será acho tenho certeza no mesmo nível que os três conferencistas não será na quarta vou repetir doutor Gilson Carvalho doutora Lígia Bahia e doutor Aquila Mendes são muito bons também encerrado a sessão